Mas não resolveu o nosso problema, deixou a desejar em várias questões, depois eu falei... Homem da casa, né? Deixa comigo! Lá vai o Matheus pra internet. Comecei a estudar e tal, até que eu encontrei um cara aqui em Joinville pra fazer um curso. Eu digo, vou lá fazer um curso. Vamos ver como é que é. Caramba! Tu fica tão insatisfeito com o trabalho apresentado que tu não. Pera aí. É. Vou atrás. Fiquei insatisfeito que me despertou pouco. Aham. Tá tão difícil assim, então tem uma oportunidade aí. Aí fui atrás, onde fiz o curso, me especializei, consegui resolver o problema. Comecei a resolver o problema de cachorro de amigo, cachorro de parente. Famoso teste de laboratório. Isso. Vamos ver se funciona. Fui testando, fui validando, até que eu comecei a trabalhar profissionalmente. Caramba, cara. Olha só quem... Tá, e desse jeito no cachorro? Dei jeito no cachorro. Que raça que era? Era um bulldog francês também. Um bulldog francês. Que era meio rebelde. Eu tenho uma cisma com o bulldog. Eles te perseguem, né? Eles te perseguem. Não é você que persegue eles. Qual que era o problema dele, lembra? Era muita ansiedade. Ansiedade? Ela é uma fêmea muito ansiosa. O que que fazia? Berrava. Gritava? É. Muito ansiosa, assim. Passear na rua. Via qualquer cachorro, pessoa, sabe? Aquele cachorro que faz um escândalo mesmo. Sim. Era desse estado. E aí, pô, o bulldog francês é um cachorro braxefálico, então tem dificuldade respiratória, tem que ter muito cuidado. E o cachorro ansioso, daqui a pouco pode ter uma epitermia e bater as botas. É. Caramba, como é complexo a coisa, né? Tu pensa assim, a ansiedade é só em ser humano, né? Não. Não, tem no cachorro também. Caramba, e muita gente não imagina, né? Mas tem... Não se liga, na verdade, né? É. E tem no cachorro, sabe por quê? Por causa do ser humano. Senão não tinha. Como assim? O ser humano que faz o ser humano? Pois é. O ser humano que desperta esse... Que desperta esse... Isso. Como? Por exemplo, tu tá em casa com o teu cachorro. Na hora de sair pra lá trabalhar, na hora de vir aqui pro Gaspar Cast. Tchau, Sherlock. Não sei o que, papai já volta. Tchau, Mel. Não. Aí o teu cachorro fica lá. Aí o que acontece? Tu deixou ele num nível de excitação, numa ansiedade. Que eu faço isso? Ele fica maluco te esperando. Aí quando tu chega, ele tá lá malucão. Malucão. Aí o que que tu faz? Já dá atenção pra ele. Aí tu vai reforçando e ele vai cada vez ficando mais ansioso. Então o que que eu devo fazer? Esse é um exemplo. Eu devo parar antes de eu sair de casa? Não se despedir. E quando volta? Não dá as boas-vindas. Ah, bebezinho, bebezinho. Isso aí. Deixa ele vir naturalmente, é isso? Deixa ele perder toda aquela euforia. Aí depois disso, tu vai dar atenção pra ele. É, eu já faço isso. Ó, o dono da pensão lá em casa, viu como é que é? Eu já faço isso. Hoje eu saí, aí ele já veio atrás, fica. Aí ele sentou. Ficou. Aí eu desci as escadas. E quando eu olhei lá de baixo, ele andou mais... Ele não ficou. Ele andou mais um pouquinho pra ver eu sair do portão. Aí ele ficou olhando, aí eu olhei pra ele. Eu só fechei o portão, vim embora. Ele voltou pra dentro. Mas isso aí tá por conta do Matheus. Tá, vamos começar a desmistificar esse negócio e ver se é mito ou verdade. Quer dizer que o cachorro se assemelha a uma criança? Ao comportamento de uma criança? É, o processo de educar o cachorro é muito similar a uma criança de 2, 3 anos. Olha aí, ó. É muito similar. Então é verdade. Tudo através de reforçadores. Tem tudo a ver. Tudo a ver. O pessoal faz... Em partes. Em partes, lógico, né? Vamos no superficial, né? Não vamos aprofundar tanto. É. Por exemplo. Tá lá a tua filha, tu vai com ela no shopping. Tu vai lá na loja de brinquedo. E ela começa a puxar o teu braço. Pai, 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 me dá essa Barbie. Aí tu fala, não filha, tu já tem 500 Barbies em casa. Pra que tu quer mais uma? Não, eu quero. E ela começa a chorar. Aí o que tu vai fazer? Ela começa a chorar. E aí tudo já começa... Tem um monte de gente te olhando. É. Cara, por que que tu não dá? Aí tu vai lá e dá. Aí o que que a tua filha entende? Que se ela fizer um show, ela ganha o que ela quer. E o cachorro é a mesma coisa. O mesmo processo. É a mesma coisa. Tudo o que o cachorro faz é a gente que determina. Se ele continua ou não. A gente chama de reforçadores de comportamento. Se eu dou o que ele quer... Ele repete. Ele repete. Agora, se de repente eu não dou nada, frustra ele. Ele não faz mais. É engraçado, cara. Só que assim, é complicado. Porque a gente tem o costume... Começou... O cachorro começa... Pega... Ah, tá lá em cima da cama. O que acontecia no início. Ele vinha... Querendo subir na cama, querendo subir na cama. Minha mulher ia lá. Pra cama. Aí hoje ele... Em cima da cama. Ele chora. Aí é engraçado que ele faz o chorinho dele. Tu não dá bola. Finge que eu nem tô vendo. Continua assistindo TV. Dá nem um minuto. Ele sai e vai embora. Ele viu que ele não ganhou aquilo que ele queria. Impressionante. Tem idade? Não tem idade. Nem mínima, nem máxima. Lógico que quanto mais cedo a gente começar, melhor. Melhor, né? É. Porque se eu pegar aqui um caderno com as páginas em branco e eu escrever a caneta uma história, e se eu errar, eu vou ter que apagar tudo e começar tudo do zero. O cachorro é a mesma coisa. Então já é muito melhor eu começar o quanto antes, porque eu já vou ensinando ele da forma correta como ele deve se comportar. E raças? Tem uma raça que é melhor pra destrar? Tem raça que não tem solução? Cara, cada raça tem a sua particularidade, né? Mas todo cachorro tem capacidade de aprender, independente a raça, o tamanho, a idade. Não tem... É lógico que não dá pra eu pedir, por exemplo, pra um pug, ir lá e cuidar de um rebanho de ovelhas. É, não, não, não. Não fecha. Ele pode até ir, mas ele não volta. Porque não tem isso. É, mas teve um caso essa semana, falando em ovelha, em rebanho de ovelhas e tal, que não sei se vocês viram a reportagem, que tinha um galo que tava fazendo a... como é que se chama ali o... a escolta, não sei como é. Das ovelhas? Das ovelhas. Um galo? Um galo não, desculpe, uma... como é que é? A galinha da Angola, aquela. A galinha da Angola, aquela angulista. 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 E passou a reportagem, domingo, no programa lá, que eu não vou citar o nome da Poderosa, como diz. Cara, é verdade. E deu jeito, não. Não, e ela fez a... Angulista. Agora, como... Ah, isso aí é mundo animal, né? É. Claro, exceções, né? Raras exceções, né? Mas tem uma raça que ela é melhor pra... 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 Cara, a gente tem aí umas... as raças, né? Que tão lá em cima na parte de... de feeling, né? De drive. Border Collie, um cachorro muito bom. Até mesmo o Poodle. Cachorro que tem uma capacidade de captar as coisas. O Poodle? O Poodle? O Poodle também é um cachorro bem bom. Que parece ser bem... bem enérgico, né? Bem... bem agitado. E aí, cães de trabalho em geral, pastor alemão, labrador, né? Tudo cachorro que tem drive pra... pra tais funções. Agora, tudo depende do que... como que eu vou adaptar e... por que que é, né? Se eu pegar um... um... um Border Collie pra viver em apartamento, por exemplo, ele vai dar muito mais trabalho do que, de repente, um Bulldog. Uhum. Porque são genéticas diferentes. Sim. Então, tudo depende pra... pra qual situação. Mas o Pintcher... eu já ouvi falar que o Pintcher... O Pintcher é... Esse é atentado. É nervoso. O maior problema do Pintcher, ele é o dono. É também? É o dono. Mas os Pintcher, eles têm uma... um temperamento diferente, a gente percebe, né? Cara, é que assim, cachorro pequeno em geral, o que que as pessoas fazem? Colo. O tempo inteiro. Colo. Muito colo. Aí o cachorro se sente o dono do pedaço. Aí late. Faz sentido. Faz sentido. É agressivo, entendeu? Agora, se eu ficar com o Pintcher no colo, vai acontecer a mesma coisa. A diferença é o quê? O poder de destruição de cada um. É verdade. Tá, mas o Pintcher... Agora é uma pergunta bem bacana. É, agora vem. O Pintcher, ele se torna agressivo por conta do dono ou isso já tá na genética dele? O Pintcher, ele foi modificado geneticamente pra ser um cachorro de briga, né? De rinhas. Sim. Lá atrás. Então, ele é um cachorro que na história tá no DNA dele que ele tem dificuldade em se relacionar com os outros animais. Com pessoas, tudo 10, ok. Mas com os outros animais tem dificuldade. Então, tem que ser socializado e sociabilizado muito bem. Muito certo. Ele já tem esse instinto de dominância, né? Isso. E querer ser o dominante. Mas a gente tem aí, cara, até um... Eu me sinto mal, né? Eu tenho hoje um American Staffordshire Terrier com Pitbull e eu passei com ele na rua. O pessoal, ah, bonitinho agora, bonitinho agora. Quando crescer, quero ver se vai ser tão bonitinho, fofinho assim. Eu vi ontem mesmo a pessoa falar. Existe muito preconceito, né? Por causa dessa raça, né? Sim. Mas, cara, é um cachorro muito bom como qualquer outro. Só que tem esse fator. É a mesma coisa assim, ó. Vou dar um exemplo. Teu pai é calvo. Uhum. A genética diz que a tendência é que você também seja. Certo. Se você não for, é uma exceção a regra. Sim. Então, se eu pegar um Pitbull que ele é muito dócil, muito sociável com os outros, ele é uma exceção a regra. Ou foi muito bem condicionado. Pois é, eu ia te perguntar. Tá, mas é diferente da questão genética e tudo mais. Um calvo pode fazer um implante e tá tudo certo. Exatamente. O Pitbull, eu posso treinar e eu posso... Exato. Posso, ele... Sim. E funciona 100%? Tudo, tudo. Tudo dentro do controle, tudo dentro do treinamento. Mas você diz, então, com pessoas é diferente da questão dele com outros animais. Sim, cara, porque a gente vê que existe também o trabalho de cães de terapia. Sim. A gente vê muito Pitbull fazendo isso. Olha só. Com criança, com tudo. Porque é um cachorro muito dócil. A genética dele é pra conviver com pessoas. Com pessoas. Agora tem que cuidar com os outros animais. E tu sabe que faz sentido porque lá na minha sogra, lá no interior, tem um Pitbull. Sim. Tem, tem o Dudu. A minha sogra, eles estão lá assistindo. O Dudu, Dudu. Duduzinho, que a gente chama. Cara, é um dos mais dóceis que tem... Que tu sabe que, né, o Matheus sabe, ele veio mais do interior, né? E sabe que nas fazendas se tem quatro, cinco, seis, oito cães normal. E essa convivência e raças. E tem... E claro, o Pitbull, ele teria essa dominância e essa força. Sim. E é um dos mais dóceis que tem, cara. Mas claro, que quando é necessário, a gente vê que ele é o mais forte. É. Que ele tem a maior força. Então, musculatura diferente dos demais. Diferente, diferente. É mais... Só que dócil. Com o ser humano e com as crianças, principalmente, a gente vê que ele tem um cuidado. Sim. Ele sempre teve um cuidado. E por que a gente não vê, por exemplo, dentro do quartel, da polícia, do canil, dos policiais, utilizando, de repente, um Pitbull pra fazer trabalho de guarda? Pois é. Pois é, é verdade. Porque ele não tem aptidão pra isso. Ah, é verdade, é. Tá vendo? Ele não tem aptidão pra isso. É, só a gente vê pastores alemães. É. Pastor alemão, pastor belga. Pastor holandês. É verdade. Só tem a cara, né? É por conta da gente ver as monstruosidades, às vezes, de donos, como lidam com eles, né, no crescimento deles e tudo mais, que daí eles acabam se tornando violentos. Como seria com qualquer outro animal que tivesse as mesmas, os mesmos ensinamentos, né? Com ele. Então é isso. No resumo da ópera, digamos assim, é a questão da criação. Isso. A questão do ensinamento. Isso. A parte da educação. Da educação. É. E lógico que também depende da criação, da genética, de como que foi moldado esse cachorro pra chegar até na casa do dono. Da pessoa. Tudo isso influencia. Tudo isso. Uma coisa que você me falou uma vez, Matheus, que me deixou até um pouco intrigado, depois eu sempre vou pesquisar. Matheus, eu falo, eu vou pra internet. Não, eu quero saber mais. Quero saber mais. Agora eu fiquei curioso. E a questão é de quanto tempo o cachorro deve ficar com a mãe antes dele ir pra algum lar, pra alguma casa, pra alguém. Isso, cara. Isso é um tema que a maioria das pessoas não sabe. E que os canis também não... Pra mim foi um... Porque o... Merda. Que cresce muito. Sim, percebo. Então... E hoje assim, qualquer pessoa que tenha um quintal em casa, pensa que pode começar a criar um cachorro, pode ter uma creche de cachorro, pode fazer qualquer coisa. Não existe um órgão que... É, que seja... Que seja rigoroso e tal. Então, tanto que se você se denominar adestrador, amanhã você é um adestrador e começa a adestrar. Não tem um... Um órgão que... Entendeu? Que se eles é isso. Então, os canis hoje, cara, só querem saber de fazer filhote e... Comércio. Deu ali 35 dias, o cachorro parou de mamar, já tá comendo ração, ó. Vaza. Entendeu? E aí o que acontece? O cachorro, ele precisa ficar ali até com a mãe pelo menos até uns 70, 60 ou dias. Dois meses. Dois meses, no mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Por quê? Pra dar tempo dele conviver com os irmãos, pra ele aprender a conviver em grupo, aprender a socializar, sociabilizar, aprender a receber limites da mãe. Que é isso que eu ia falar. Isso. Que é o mais importante. Tem coisas que só a própria cadela, a própria cachorra vai passar pro filhote, né? Exatamente. Às vezes eu pego um cachorro que chega muito cedo... Foi o meu caso. Cara, não deixa pegar na comida, não deixa fazer um monte de coisa justamente por conta disso. 45 dias ele veio pra minha casa. Aí o manteve disse... Não, ele tinha que ter ficado mais um tempo com a mãe. E aí o que que acontece? Nós temos que fazer o trabalho da mãe. Que é um trabalho, vamos dizer assim, chato, diga-se de passagem, fazer, né, cara? Sim. O trabalho de tá lá, a mãe, quando ele faz uma coisa errada, a Matheus, ela dá uma pegada no pescoço, né? É. Eu gosto muito de trabalhar os reforçadores, né? Então, quando o cachorro acerta, a gente recompensa. Quando o cachorro erra, a gente tem que mostrar pra ele, ó, tá errado. Só que tem que ser de uma forma inteligente. Não adianta eu falar que tu tem que corrigir quando teu cachorro tá errado e tu descer um cambão nele. Aí não vai dar certo. Ele não vai entender, né? Por quê, né? Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Ainda mais se demorar pra dar o cambão, né? Ele pesa o problema e tu espera um pouco pra resolver. Agora vem cá. Aí mesmo que ele não vai entender. Aí mesmo que ele não entende. E aí uma das formas, Matheus, até que você ensinou, é a mesma coisa que a mãe faz. Dá uma pegadinha no pescoço, né? Porque ali, toquezinho. Eu gosto de trabalhar o contato físico. Sim. Eu gosto de só tu que dá um sinal pra ele entender, ó. Parou. Que muitas pessoas digam, ah, mas o cachorro sabe que a gente não é cachorro, que a gente não vai morder. Sim, ele sabe. Porém, a gente tem que trabalhar de acordo com a natureza do cachorro. Quando o cachorro faz algo de errado, o que a mãe vai fazer? Pau. Vai lá e vai dar uma mordida. E é verdade. Só que existe uma diferença bem grande entre eu corrigir e a mãe. Uhum. A mãe, ela não mede intensidade. Ela geralmente vai usar uma força muito maior do que o necessário. Ela vai dar uma bocanhada no cachorro pra ele parar de vez. Porque ela tá num momento de... Agora, eu consigo medir. Stress. Eu consigo ir. Só pra ele entender. Através da repetição. Uhum. Ela dizia Skinner Pavlov. Repetição. É. A saliva de Skinner Pavlov. Nunca vou esquecer que era... Como é que funcionava a história? Era a carne, né? Ele bateu o sino. Isso. E aí os cães salivavam depois de um tempo, né? Uhum. É psicologia pura. Pô, até isso tem que... É. Olha só. Olha como é complexo. É. Ele botava a carne. Primeiro ele começou dando a carne no pote. Aí o cachorro vinha... Aí ele tocava o sino e botava a carne. Tocava o sino e botava a carne. Aí os cachorros já salivavam. Depois ele tirou a carne e só tocou o sino. Aí os cachorros ficaram salivando. Esperando a carne. Repetição. 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 Eu ouvi ou li em algum artigo a questão de que tem que ser ou 12 ou 21 vezes a repetição pro cão... Pra aquilo se tornar meio que um hábito pro cão. Isso é real? É como se fosse o cérebro humano, né? Se tu quer implantar um novo hábito na tua rotina, tem estudos que dizem que você precisa fazer isso durante 21 dias. Uhum. Pro teu cérebro associar e colocar em prática. Exato. O cachorro é similar. Similar. Até acho que aprende um pouco antes, né? Eu acho até... É. Bom, no meu caso foi um pouquinho até... Tudo depende de cada caso. Cada caso. E os cães são limitados a truques e coisas ou eles... Sim. É? Sim. Tem cães que sim. Não adianta eu pedir de repente por um cadeirante e pegar lá no teto. Ele não vai conseguir. Uhum. Por exemplo. Então, cachorro é a mesma coisa. Tem cachorro que tem limitação. Mas tudo é possível dentro das suas possibilidades, né? Lógico que eu não posso exigir alguma coisa extraordinária do cachorro que às vezes ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer. É. Por exemplo, o meu cachorro, eu gostaria muito que ele fosse até no meu frigobar, abrisse e trouxesse uma latinha. Madre! Mas não tem como. Por quê? Cachorro garçom. Por causa da formação dos dentes dele. É diferente. Ele não consegue. Mas já tentasse. Vamos ver se dá. Vamos ver. Não, não vou. Eu já vi cães apagando a luz. O cara faz um sinal, ele vai lá e apaga a luz. A doutora Caliana agora... Ah, tá! Ela fez assim. Ah, tá! Mas quem é que faz isso? Não, que faz isso. Ela vai dizer... Só que nem faltava. Não, buscar. E qual foi o caso, cara, mais difícil de cachorro que você já lidou, cara? Cara, o caso mais difícil... Esse meu desenhando... Esse tu pensou assim, nossa, esse... Aqui eu vou abandonar minha profissão, vou... Será? Cara, o caso mais difícil do cachorro é o que eu tô atendendo atualmente, que é um do Chau Chau. Ah, achei que era o Sherlock. Não. Uff, troca. De boa. É do Chau Chau. Um Chau Chau. Um Chau Chau super agressivo. Tá com um ano e pouco. Com três meses ele subia no sofá e ninguém tirava ele. Nem o dono dominante. Não, com três meses de idade. É meu aqui e deu. Exatamente. Eu fui conseguir começar a colocar a mão nele depois de, somando os atendimentos, umas quatro horas. Fiz três visitas pra começar a passar a mão nele. Pra começar a ganhar um pouquinho de confiança. Então é um caso muito complicado, né? Porque ele tá atacando os donos. Então o pessoal do pet shop também tem dificuldade em manusear ele pra dar banho. Então esse ali vai ser um... É um caso difícil. É um caso difícil. Que exige muita técnica. Tem que ter muita técnica. E passa algo pela cabeça de qual... Por que ele ser assim? Sim. Criação. A educação. Mas dos donos ou da mãe? Dos donos. Ah, foi um erro na... É, foi. Foi um manuseio. Porque se eu começo a fazer o manejo correto já desde quando ele é filhote, de dois, três meses, eu evito tudo isso. Eu mostro o cachorro que ele precisa ter limite, que eu sou o cara que vai promover a sobrevivência dele e que ele precisa de mim. Então ele tem que me obedecer. E aí eu vou trabalhando a habitação, a dessensibilização, tudo. Hierarquia. Hierarquia, exatamente. Hierarquia. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Às vezes até a comida à disposição que fica no pote do cachorro o dia inteiro, faz com que o teu cachorro ache que é o Rei Leão e ele pode fazer o que ele quiser. Porque ele tem comida o tempo inteiro. Exatamente. A Mel fica com comida o tempo inteiro, aposta. E aí, eu tô começando a processar esse tipo de coisa, hein? Aí, ó, aí soma comida o dia inteiro, dorme na rede. Tá, mas peraí, peraí, peraí. É, não, aí... Aí, vamos e viemos, cara. Não foi nada ensinado. Tudo ela é sozinha, lógico, né? Tem aquele... Tudo tu acha engraçadinho, né? Tudo é bonitinho, né? É. Aquela coisa de tu... De ela sozinha pegar alguma... Ela tem um jacarezinho, cara. Aquele jacarezinho deu alto susto já, de manhã cedo. Ela tem um jacarezinho. Que era das crianças, né? E é um jacaré de verdade, boca aberta, cara. De manhã cedo, imagina, 6 horas da manhã escuro, aquele jacaré na tua porta, assim, de boca aberta. Pensa no pulo que tu dá. É verdade. O Robson me fez uma... Lembrava uma pergunta. Ursinhos de pelúcia para o cão. Como é que funciona isso? Esse tipo de mimo, digamos assim. É bom, não é? Faz bem, não faz? Lá vem. Hoje eu tirei uma orelha. Acho que eu vou indo embora, já. Hoje eu tirei uma orelha, cara. Desse tamanho... Mostra aqui a câmera, ó. Desse tamanho aqui a orelha. De pelúcia. Desse tamanho. De dentro da boca do meu cachorro. Ele começou... Ele tava há três dias já tentando arrancar aquela orelha. Daqui a pouco eu escutei. Convicto, pronto, chiclete. Olha, o que é isso? Eu abri a boca e aí eu não conseguia pegar? A gente me ajuda aqui, mulher. Aí eu abri a boca e ela... Tirou, cara. Uma orelha desse tamanho. Aí é o risco. O cachorro se engasgar e tudo mais. Só que é uma coisa tão engraçada, cara, que ele pega aquilo, ele joga para um lado, ele joga para o outro e ele não incomoda nem. Pois é. É nisso que eu quero me referir. É. E o cara... O Léo já fui na casa dele, já ajudou ele com o cachorro dele. Eu sou bem direto. Aham. Eu sou bem prático. Não... Eu falo aquilo que tu precisa ouvir, não aquilo que talvez tu não gostaria de ouvir. Tu gosta de ouvir. Que queira ouvir, né? Né? Então assim, eu digo, cara, pelúcia é brinquedo de criança. De criança, foi o que ele falou. Né? Porque o cachorro, cara, ele tem prazer por destruir. Assim como eu tenho um prazer de tomar uma cerveja, por exemplo, o cachorro tem por destruir alguma coisa. E aí, se ele destrói uma pelúcia, cara, ele pode ingerir, pode ficar preso lá no meio da garganta, ele pode vir a óbito, pode acontecer várias coisas. Pode, de repente, o olho do ursinho ficar lá dentro, necrosar e ter que fazer cirurgia. E, cara, é um problema que eu posso evitar se não fizer. É um risco sempre, né? O problema é que a gente vive hoje uma era da humanização dos cães. Não só dos cães, mas outros animais também. Então, querem colocar no cachorro sentimentos que uma pessoa sente. Exato. Só que não é assim que funciona. Mas só que o mercado hoje, né? O mercado pet, hoje tem tudo esses brinquedos pets. Emborrachados, aquela coisa toda, as bolinhas e tal. A mesma aquela bolinha é três pedaços em dois minutos. Pois é. Mas ela não é porque ela tem uma força que ela acaba... Não porque ela quer. Ela vai brincar e aquilo se desmancha. E aí, uma pergunta... Mais uma vez, o Robert está me ajudando a lembrar das perguntas. Falou dessa questão de brinquedos, desse mercado pet que hoje é enorme... Então, quer dizer que não é que é errado, mas é bom evitar. Isso. Se for, por exemplo, dar isso, somente sob supervisão. Fica olhando. Porque se acontecer alguma coisa, está ali para escorrer. Exatamente. Mas eu ainda prefiro outros produtos. Tem mil e um produtos melhores. Tá. Mas tem um desses mil e um produtos que o pessoal compra e compra demais. Eu vejo vender em todo lugar. E eu já vi, ouvi gente falar que, cara, isso não presta. Não é para dar para o cachorro. E eu vejo gente comprar. Eu vejo gente... Tem uma pessoa que diz, Ah, eu tenho um oção lá para dar para ele que o meu não quer. Eu disse, não, eu não quero. Que é aquele tal daquele osso grande que tem nas agropecuárias para vender. Diz que isso não faz bem para o animal, é correto? Depende muito o tipo do osso. O material. É, depende muito o tipo do osso. E também da origem dele, né? Se é suíno, se é bovino. Eu prefiro dar sempre de origem bovina desidratado. Que aí eu sei que não vai oferecer nenhum risco. Agora, dependendo dos suínos, às vezes pode fazer mal. E o pior desses ainda é o osso branco de couro. É esse aí, ó. Ah, pois é. Esse aí é... É o que mais tem nos pet shop. Geralmente está bem ali na frente do cachorro. Exato, exato. Tem uns oção, né? É, um monte. É porque ele é de couro. É cheio de courante, conservante. Coisa que não faz nada. Nada, é só... É, e ele é diferente. Se eu pegar uma madeira aqui, ela vai raspar, vai cair o farelinho. Aquilo lá vai formando uma lasca. E aí aquele couro vai enrolando com a baba do cachorro, vai umedecendo, vai formando uma bolinha. Aí o cachorro ingere, tá preso lá dentro da garganta. Se tu botar na internet, vai ver o tanto de... Um monte de casos. Rapaz do céu, é esse aí. Tá, e aí o que você recomenda pro cachorro que tá aí... O filhote que tá iniciando, por exemplo, as mordidas e tudo mais? Cara, tem vários mordedores. Eu gosto bastante dos brinquedos de nylon. Bem duro mesmo. E também do chifre, casco de boi. Excelente. Isso aí é biscoito fino. E esse chifre, esse casco de boi, Matheus, ele se compra. Caramba! Ele se compra. Salva algum móvel. Aí você vai resolver. Vai resolver. Ele vai, pode comprar. O chifre e o casco. Eu não aguentava mais aquele cachorro. Eu disse, não, vou lá agora comprar. Peguei e fui. Tiro e queda. Ele vive com aquilo, brinca com aquilo. E aquilo, pra destruir aquilo é um trabalho, cara. Aquilo dura meses. Não estraga. Claro, ele vai, todo dia, ele roi, roi, roi. Uma hora vai. Uma hora vai. Mas demora, demora, demora. E ajuda nos dentes do cão? Ajuda, né? Ajuda principalmente no período que o cachorro tá formando os dentes, né? Então sente muita coceira na gengiva. E, cara, geralmente o cachorro vai procurar algo que é duro pra saciar essa coceira. Então, por que que pé de mesa, pé de cadeira é algo, roda pé? Justamente porque é duro. É algo que vai saciar. Então, cara, direciona pra esses brinquedos aí que não tem erro. E por que que o cão gosta tanto de barro? De? Barro, barro. Ele procura o barro, toda hora procura o barro. Vai, fuça, fuça até ele achar barro. É. Comportamento animal. É só comportamento, né? Comportamento animal, instinto. Instinto é o comportamento da espécie. Às vezes, por exemplo, tem cachorro que acabou de vir do pet shop e ele vai lá e se rola. Aham. É. Porque ele quer eliminar aquele cheiro que ele tá. Porque na cabeça dele, ele fazendo isso, ele vai se camuflar. Ele vai ficar neutro no ambiente e vai se escapar de um predador, algo parecido. Instinto. Puro instinto dele. Sobrevivência. A mesma coisa quando o cão, ele antes de dormir, ele fuça, 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 gira, 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 gira e roi, roi, roi pra poder deitar? Isso. Questão de instinto? Isso aí. É a mesma coisa quando a gente, às vezes, fica rolando na cama e não consegue dormir. É a mesma coisa. Eu vi um vídeo... Tu sabe quantas fotos o cachorro dá antes de dormir? Faz pra contar já? O meu começou a rodar... Tu sabe, irmão? Não. Quantas ele quiser, uai. O meu começou... Me fizeram há esse tempo aí. O meu começou a rodar, começou a rodar, disse não, eu quero descobrir o porquê. Eu fui pesquisar. Aí apareceu que é um efeito primitivo do cão, já desde como os lobos antes, eles faziam pra olhar se tinha alguma coisa que podia afetar eles enquanto eles dormiam. Talvez um animal, algum... Conferência. Conferência no ambiente, cara. E aí ele gira, gira até ele deitar. Então, realmente, o instinto dali existe, né, cara? O cachorro saiu da natureza, mas a natureza não sai dele. Não sai dele, lógico. Tá aí uma dica aí pro pessoal de casa, Matheus, que o cão não faz o xixi no lugar e o cocô no lugar correto, cara. Essa aí é a matadora, né, cara? Essa é o... É o calcanhar de Aquiles de muitos, né? Muitos agora... É, agora vem. É. Esse aí, cara, o primeiro passo é eliminar da cabeça de que pra ensinar isso tu precisa ir lá e esfregar o focinho do cachorro onde ele fez errado. Ah, boa. Começa por aí, né, seu Robson? Todo mundo faz isso, né? Eu já fiz uma vez. Com a Mel, não. Não precisou? Não, não. Depois o cara vira pai, o cara... Tá tudo certo. Vai lá, limpa aí. Querida, vem cá. Mas o primeiro passo é isso. Porque como o cachorro, ele aprende através de reforçadores. Se eu fizer isso, ele não vai entender que ele tá fazendo o lugar certo. Ele vai entender que ele não pode fazer. E aí eu começo a ficar escasso a probabilidade de quando eu pegar ele fazendo o lugar certo, dar a recompensa. Por quê? Ele vai ficar com medo de fazer. Então não vai fazer na minha frente. Então fica difícil eu conseguir ver ele fazendo pra dar uma recompensa, pra ele entender que aquele comportamento gera benefício. Aí ele vai continuar a fazer. Tá, e quando ele erra? Por exemplo, já aprendeu. Faz xixi em lá, daqui a pouco ele pega e faz um cocôzinho em outro lugar. O que eu faço? Cara, o cachorro errou, tu já perdeu. É a mesma coisa, bater um pênalti pra fora. Já foi. Recomeça. Tem que treinar de novo no tudinho. Treinar de novo. Então eu tenho que ir moldando. Então o principal sentido do cachorro é o olfato. Então eu preciso preparar o ambiente de uma maneira que ele entenda que ele tem que fazer em determinado local e não no outro. Vamos voltar pros produtos, né? Existe no mercado uns produtos que se borrifa, aquela coisa toda, os dores, aquela coisa toda. Até já olha pra mim, olha pra mim já. Ah, porque você já... É fácil. Eu tô fazendo a pergunta que o pessoal em casa... Quer saber, né? Quer saber. Isso. Como o mercado pet vem crescendo bastante, né? Então são produtos pra... Cara, for no pet shop vai ter lá mil e um produtos. De vários preços. Xixi aqui, xixi ali. Isso, é. Não pode. Xixi não pode. Xixi sim, xixi não. 50 reais, 20 reais, 100 reais. Ó, o Léo já fazendo as contas. 200 reais. Elimina e sai da cabeça. Cancela, bicho. Realmente é... Se funcionasse, pode ter certeza. Não ia custar 20 nem 30 reais. Ia custar 500. Porque tu imagina a oportunidade do mercado, né? Então, cara, delete isso aí porque tu só vai jogar dinheiro fora. Só vai se frustrar em cima daquilo ali e não vai dar certo. O melhor meio é... Se tu não sabe, procura entender. Cara, vai pro YouTube da vida. Tem mil e um vídeos. O problema é que hoje as pessoas estão muito preguiçosas também, né? Sim. Querem tudo de mão beijada. Se for lá no meu Instagram, cara... Eu vou ter várias dicas. Cara, não precisa eu ir lá na casa da pessoa pra ensinar isso. Se ela for no meu Instagram... Ela tem todas as dicas. Tá tudo lá. Algumas vídeos lá, algumas publicações, cara, ela tira de letra. Só que tem que pesquisar. Senão, não dá jeito. E aí o Matheus falou assim pra mim. Cara, eu respinguei. Eu tinha xixi. Pode xixi, não pode, cara. A casa inteira cheirando a citronela, cara. Aí o Matheus disse, não, faz isso, isso e aquilo. Coisinha caseira, cara. Não gastei 30 pila pra fazer. Não sabe, não pode, cara. Tire queda. Passei aqui, passei ali. E aí eu aprendi outra coisa com o Matheus através dos vídeos dele que eu ainda não fiz de preguiçoso. Mas que eu tô numa necessidade absurda. Que é quando o cachorro começa a morder. Ele não pode ver uma mão que ele já quer morder, quer morder, quer morder. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse cachorro? Que eu não aguento mais. Ele só quer morder, só quer morder, só quer morder. É filhote, a gente entende. É uma forma dele querer brincar. Como ele não tem os dedinhos, ele usa os dentinhos. E aí o que se faz, Matheus? Uma questão dessa. É, se é no caso de pessoas adultas, eu adiciono uma correção, tento direcionar pra alguma outra coisa. Mas se é, de repente, uma criança que tem uma dificuldade nesse manuseio, conhece o Vic Vaporubi? Faço o Vic Vaporubi na mão da criança. A hora que o cachorro vier pra morder... Ele é um odor muito forte que o cachorro vai... Vai repelir ele. Vai repelir. Exatamente. É pensar-se. Mas com adulto, adianta também? Adianta também. Só que eu ainda prefiro outros métodos com pessoas grandes, porque o cachorro precisa aprender limite. Tem que respeitar. Então eu preciso... Ó, deu. Ele tem que entender o basta. Mas tá difícil? Cara, Vic Vaporubi. Pode ajudar. Olha aí, rapaz. Pensar-se Vic Vaporubi salvando crianças de outra forma, né? Acontece lá com as meninas, é verdade. Sim, claro. Acontece. Ele gosta de criança e cachorro. E ainda limpa o nosso canal nasal. E o 3 em 1. E o 3 em 1, porque ele deve limpar o do cachorro também. Quando ele vai lá cheirar, ele vai dar uma puxada, né? Aí o ladrão de oxigênio fica... Fica zero. Zero bala, zerado. E o que você fazia antes, Matheus? Se é adestrador, cara. O que você fazia? Cara... Agora vem aquilo que eu falei no começo, viu? Eu tenho 25 anos. Mas eu já tenho uma estrada de chão aí. Já fiz de tudo um pouco, né? Então, lá em Tuporanga, meu pai tem uma empresa. Meu pai é mecânico. Eu trabalhei a vida inteira com ele. Tanto parte da graxa, desmontar... Todos os processos da mecânica. Motor, parte financeira, compra, venda. Fiz tudo. Só que a gente é meio teimoso lá. Então, eu e ele não batia mais bem. Ou eu escolhia entre ter uma relação boa entre pai e filho. Ou eu continuava trabalhando com ele. Nós íamos se matar e ainda nós íamos mais saturar. Então, eu decidi sair. Então, saí e trabalhei no ramo gastronômico por quase três anos. Fazendo hambúrguer. Fazia hambúrguer lá em Tuporanga. Depois fui para Rio do Sul. Nesse meio tempo, eu arrumei um emprego no supermercado. Então, eu tinha dois trabalhos ao mesmo tempo. Onde trabalhei durante oito meses. E a minha vontade, que eu sempre quis fazer, era trabalhar em banco. Trabalhar em instituição financeira. E aí, quando eu estava completando oito meses de supermercado e mais a vida noturna na gastronomia, surgiu a possibilidade de eu ir para o banco. Aí, eu entrei no banco. Ah, você estava realizado. Terno, gravata, ar-condicionado. Tudo certo. Era tudo que eu queria. Era, está aí. Cheguei. Mas, eu sempre fui um cara muito proativo. Então, eu nunca tive essa questão de ficar acomodado. E aí, foi onde surgiu, então, o problema do cachorro da minha ex-namorada. E aí, eu fui começar a estudar. E aí, então, eu trabalhava no banco das oito às cinco. E comecei a mexer com os cachorrinhos depois do horário. Aí, fui indo. No início, eu pagava. Pô, eu estava em Rio do Sul. A Ituporanga dá uma distância de 25 quilômetros. Eu lembro certinho. Eu tinha uma YBR. Que eu comprei. Na época, eu paguei 900 reais. Olha. Pensa numa YR, boa. Ah, eu imagino. Só que não. Só que eu imagino. Fazia em três horas o projeto. Eu ia para Ituporanga. Eu cobrava 25 reais. Pegava chuva. Frio. Cada ida para Ituporanga era um pneu furado. Meu Deus. Cara, era um estresse. Era sofrido. Mas, eu estava lá. Né? E aí, foi onde eu comecei a destrar cachorro. Comecei a me dar bem. Vi que eu tinha a mão. Tinha jeito. Fui fazendo mais curso. Me especializando. Até que foi em dois mil e vinte. Dois mil e vinte e agora, né? Dois mil e vinte ou dois mil e dezenove. Não lembro. Eu conheci um cara lá no Rio de Janeiro. Henrique Perdigão. Estava lá vendo mentoria, não sei o que e tal. Pensei, cara. Eu acho que eu estou me saindo bem. Agora, de repente, eu pegar um cara já mais rodado. Tinha, na época, acho que dezoito anos de carreira e tal. Falei, esse cara vai me ajudar a dar uma mão, dar uma melhorada. Falei, vou falar com esse cara. Aí, falei e tal. A mentoria para a gente fazer. Não, vamos fazer. Quanto que é? É dois mil, acho que era. Falei, cara. Pesado, né? Pesado, né? Dois mil e tal. Já dá aquela opa. É. Eu falei, não, mas vamos lá. Vamos fazer. Vamos investir. Aí, fiz. Aí, a gente começou a trabalhar também com essa parte de mídia social. Aprender a divulgar um pouco mais o trabalho da gente. Num belo dia. Eu fui para o Rio de Janeiro. Fazer uma imersão com ele presencial. E, cara. Num dia, eu estava lá em Tuporanga de YBR Velha. No outro dia, eu estava na casa do Bruno Gagliaço. Ó. E do André Marques. Ó. Trabalhando com os cachorros dele. Olha só. É. Aí, eu falei, cara. Como pode, né? Um dia, eu estava lá. Agora, eu estou aqui. Essa guinada, né? Essa virada. E, cara. Aquilo ali, assim, cara. Me deu um brilho. Que estava faltando. Uhum. Falei, cara. Eu acho que isso aqui vai me satisfazer. Emocionalmente. Espiritualmente. Que é algo que eu gostava. E acho que, pô. Me identifiquei. É aqui. É. Só que, cara. Quando eu comecei, não teve uma pessoa, assim, que falou, ó. Vai lá, Matheus. Vai lá que vai dar certo. Não teve um. Todo mundo. Ah, cara. Isso aí. É isso. Cara, tu vai ficar passeando com o cachorro. Vai ficar juntando cocô de cachorro na rua. Cara, isso aí não é futuro. Esquece isso aí, cara. Todo esse pré-conceito. Eu falei, então, vamos ver. E eu sou meio teimoso, né? Meio alemão, né? Não, então vamos ver, então. Aí fui. Persistência. Aí comecei a me identificar. E aí, cara. Depois de seis meses de mentoria, esse cara falando. Cara, tu tem que sair do teu trabalho. Tu tem que sair da tua SLT. Mas eu tava seguro, né? Dentro da zona de conforto. Tava seguro, né? Tava ganhando mais lá e mais o extra e tal. Até que chegou um ponto, cara. Até a Kalina que me ajudou nisso. Ela que me deu o empurrãozinho final. O start lá. Vai. Cara, eu tava dormindo. Eu ia dormir à noite com 80 mensagens por dia pra responder. Que eu não tinha respondido. Fora as que eu já tinha respondido no dia. Eu falei, cara. Chegou o momento que agora eu tenho que decidir. Ou eu continuo no banco. Que eu também gostava. Aprendi muito. Sou muito grato ao pessoal de lá. Ou eu tenho que dar um trabalho de qualidade também. Porque hoje em dia é todo mundo no imediatismo, né? Pra falar bem de ti, cara, tu tem que fazer muito. Agora, pra falar aqui, ah, não responde, não sei o que. É uma vírgula. É uma vírgula. Então, eu sempre tive esse negócio de querer fazer algo sempre bem feito. Então, aí eu decidi, ó. Agora, vamos seguir carreira. E tamo aí já. Dois anos e meio, eu acho, mais ou menos. Só com adestramento. Tá, e a família? Quando você disser assim, ah, vou largar o banco pra destrar cachorro. O pai, o pai, o pai, o pai. O pai, lá em Tuporanga. Mas, meu filho do céu. Se fosse pelo menos pra plantar a cebola, tudo bem. Tá louco. Cuidado de cachorro. Não, mexe com o motor aqui. Vem aqui arrumar o motor aqui, rapaz. É. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, cara. Mais ou menos assim. Não teve... Sim, resistência. Ninguém que falou. Vai, vai. Mas, cara, quando eu saí de casa, eu falei, é eu por eu e acabou. Né? Então, hoje, cara, eles reconhecem, eles veem que realmente é uma profissão, né? Que é valorizada e que eles também valorizam e que principalmente tem que respeitar. Né? É que você tá de pequena assim, né, cara? Não, é lógico. Tudo é mais limitado numa cidade pequena. É. Mas aí eles foram vendo que eu fui evoluindo, né? A gente vai conquistando algumas coisas. Eles vão vendo, ó. Tá trilhando o caminho certo. Exceto o dia que eu cheguei meio arrebentado em casa. Daí... Aí eles falaram... Mas foi mais de uma vez? Acho que agora eu chego. Não, foi uma vez só. Foi que em pouco a gente vai mostrar. É, de que é. Daquele jeito foi só uma vez. Foi só uma vez. Tá. E hoje você atende só a região daqui? Como é que funciona? Cara, eu atendo hoje presencialmente todas as cidades do Alto Vale de Itajaí, sem exceção. E venho descendo. Lumenau, Indaial, Gaspar, Balneário. Vale do Itajaí também. Caramba. Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Itapema. E presencialmente aí é... Online é... Brasil inteiro. Mundo inteiro. Tem diferença? Muito grande? Cara, muito pouco. Como a minha didática é voltada para te ajudar a você também entender como funciona a educação do teu cachorro, meu objetivo é que tu consiga adestrar o teu cachorro, ensinar o teu cachorro sem depender de ninguém. Eu vou lá, te dou as ferramentas, te mostro como fazer e tu vai dando sequência. Assim que funciona. Eu não fico preso a passar conteúdo, não. Tudo que dá para entregar, eu vou entregar. É que na verdade parte das pessoas, né? Tu vai lá e faz tudo, mas os tutores... É que tem que ter essa proatividade, né? Exatamente. De mudança. O cão respeita só uma pessoa dentro de casa, mito ou verdade? Depende. Se eu pegar o contexto dos clientes que eu atendo, sim. Ele respeita só uma pessoa. Só uma pessoa. Mas por quê? Porque essa pessoa é mais ativa para o cão, no entendimento do cão. Se eu tenho uma pessoa que vai lá e dá comida e brinca com ele e tal, esse cachorro vai ser muito mais apegado com essa pessoa do que com a outra. Então eu tenho que dividir as tarefas para o cão entender que ele precisa obedecer todo mundo. Mas no caso, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com você é a questão de você não ter a comida no pote o tempo inteiro. Então o que você faz? Ao invés de você colocar lá... Para deixar o cachorro passando fome! Não, aí você treina ele com a comida. Você faz os truques, faz ele entender. Então certo seria, por exemplo, vamos dizer que trato o cachorro três vezes por dia. Então pelo menos numa dessas três vezes, se são dois tutores, eles têm que repartir essa função do treinamento. É, seguindo o princípio de que o cachorro é descendente dos lobos, ou seja, ele é um carnívoro, ele é um predador, e na sua natureza ele precisa caçar para sobreviver, o cachorro vem para casa hoje, vou dar um exemplo bom. Ele tem comida sempre no pote, ele dorme na rede, tem lá os brinquedinhos de pelúcia, ele não paga um real de boleto. De borracha, né? De pelúcia não tem. Então ele não tem função nenhuma. Não. Então eu tenho que atribuir uma função para ele. E para eu ter uma relação boa com ele, eu tenho que estabelecer uma relação de troca. Tenho que usar a comida. Cara, tu quer comer, tu tem que trabalhar, velho. Aí sim eu começo a modelar o cachorro para aquilo que eu quero. E aí ele vai obedecendo. Simples assim. Por isso que num momento de treinamento, num momento de treino com o cão, de adestramento, você deve deixar ele em jejum antes? Cara, depende. Depende. Porque tem cão que eu estou meado o dia inteiro, né? Cara, esse chau-chau que eu comentei contigo, eu atendi ele ontem, terça-feira. Ele estava em jejum desde domingo. Tu acha que ele quis comer quando eu estava lá? Ele quis comer um pedaço de mim. De cima, isso que tudo. Não dá. Depende de cada caso. Depende de cada caso. A alimentação é a base do adestramento, vamos dizer assim. É ali que o cachorro começa a entender o que ele tem que fazer. E ali a gente começa a modelar. Então tem que usar comida, não tem saída. E para passear com o cão? Eu não sei também se entra na sua questão. Dentro do carro, como é que funciona? É naquela caixa? No cinto? Como é que funciona isso, cara? A legislação prevê que o cachorro precisa ou estar dentro de uma caixa de transporte ou preso ao cinto de segurança. Não ao cinto de segurança do carro, mas sim ao cinto de segurança próprio do cão. Dá, dá, dá. Isso. O ideal é o cachorro estar utilizando um peitoral preso ao cinto de segurança do carro. Ah, ok. Não o cachorrinho na janela. Certo. Como a gente vê muito por aí, até mesmo o cara dirigindo, e o cão na janela. Né, Léo? Isso aí eu não consegui. Essa semana eu vi um vídeo, não lembro qual cidade que era, um cara passeando de carro com um pitbull, ele pulou a janela. Ah, eu vi. Não sei se era um pitbull ou se era um Rottweiler. Não, era um pitbull. Ele pulou a janela do carro e foi em direção a uma criança. Sim, eu também vi esse vídeo. Entendeu? Então, cara... Aí estava a pergunta, né? Quem que era a culpa, né? Se era do dono, se era da criança, se era do pitbull? Acho que foi até você mesmo que... Aqua 10. Água Gasparense. Isso que é água com gás, ó. Como é que é? É malvadona? Essa é malvadona, cara. Esse gás aí dela é malvadão, cara. Entrega. Esse entrega. Isso é real. Isso é real. Se o cara chegou em casa na manguaça. A mulher que está dormindo, o cara quer só tomar uma aguinha antes de dormir para dar aquela balanceada. Essa não pode. É pior que bater panela. Ai, ai, ai. Abraço para o Felipe. Abraço para o Alisson. O Alisson. O pessoal lá da Aqua 10. A Aqua 10. A do Belchor. Tá, Matheus. E agora a gente quer saber. A gente já sabe que você e a Caliane formam um casal. A Caliane que já esteve aqui no Gaspar Quest foi uma das primeiras convidadas. A hora única, a doutora Caliane. Como é que vocês se conheceram, bicho? Primeiro, vocês estão quanto tempo juntos? Ah, essa pergunta eu não devia ter feito, né, cara? Devia ter avisado o que eu ia fazer, né, cara? Às oito e sete, bicho. Quase. Calma assim, calma assim. A peia soltando a teia. Eu tenho que saber, tu tem que saber. Não, vai fazer dois anos, eu acho. Dois anos. Como é que vocês se conheceram, cara? Cara, eu conheci a Caliane. Ah, lembrei de estar. Primeiro por causa do cachorro, né? Aham. E aí eu trabalhava no banco na época. E aí ela estava em outra cidade e, cara, eu sempre fui muito vendedor, né? Chegou os boletos ali para pagar a visa, como é que é? Eu sempre fui muito vendedor. Então eu ficava enchendo o saco dela para ela abrir uma conta comigo, fechar um seguro e coisa e tal. Até que um belo dia ela cedeu, né? Ela precisava. A gente começou a conversar, sim, mas sem... Segundo as intenções. Sem nada, 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 nada. E de um belo dia, o tico-teco bateu, eu acho. Ela viu os meus problemas, eu vi os dela e falou, vamos se incomodar junto. Vamos juntar esses boletos. Então agora eu vou para a parte da doutora Caliano, que eu lembrei da história que ela contou para nós. Ela falou assim, todo mundo falava assim, ó, tu e aquele menino lá, não sei o quê, vão dar certo. Eu falava, até parece, até parece. Como assim? Como assim? Até parece. Ela está lá tirida em cróis. Aí ela, até que um dia deu certo e pronto. Tá, e hoje você tem um cachorro, você tem um budogue francês, né? Inglês. Inglês e ela tem um francês. Isso. Tem os dois. Como é que os dois se... Super bem. Tá, e o seu cão é um robozinho, não? Não. Não existe isso de robozinho. O cachorro é um ser vivo. É um mal. Que age por instintos. Aham. Ele vai fazer aquilo que o instinto dele mandar. Agora, eu posso condicionar alguns comportamentos. E aí ele vai se comportar daquilo da forma que eu espero. Mas, não existe. O carro do mecânico não estraga. O dente do dentista é perfeito. Ah, pois é. Né? A voz do locutor nunca falha. Não vai falhar, não dá dor de garganta. É. Entendeu? Então, não existe. No caso de ferreiro, o chupete, às vezes, é de pau, né? Às vezes, é. Às vezes, é. Mas, ali no teu caso, cara, uma coisa que você faz também é você pega os cães, leva pra sua casa e fica com eles alguns dias, certo? Isso. E aí, depois, você devolve ao dono. É. Eu faço também alguns trabalhos de internato, pra alguns casos. Justamente, já pra facilitar um pouco a mão do dono, né? Do dono. Mas, eu sempre explico depois. Ó. Tem que fazer isso e isso aqui do outro. Porque, senão, não adianta, né? O cachorro vai me obedecer, não vai obedecer o dono daí. Tá, mas e essa convivência com os teus? E com esses que vêm? Só tu vendo pra crer. Zero problemas. Se tu receber, na tua casa, um casal de amigo que tem criança também. A tua filha vai ficar brigando com a outra lá? Não. Não vai? Não, porque... Porque tu educou ela pra isso. Porque eu eduquei pra isso. Exatamente. Socializar. O cachorro é a mesma coisa. Só que o teu cachorro, às vezes, tu senta e ele faz o trabalho, né? É, ele dá uma mão pra mim também, né? Ah, ele é parceiro. Tu acredita, cara. Ele é parceiro. Eu vi uma cena que eu tô até agora tentando... Eu vi, eu acho que eu vi um vídeo de uma Lulu da Palmeira, né? Isso aí. É. Que daí ela tava... Ela tinha que aprender a ficar... Acho que foi esse vídeo que eu vi, é. A ficar na... Eu não lembro agora. É que ela era muito reativa. Ela queria muito ir pra cima, né? Uhum. Então aí eu uso ele, que ele tem um drivezinho. E aí ele falou, ó, aqui tu não cresce. Cara, impressionante. Só que tudo de forma controlada. Sim. Então eu digo pra ele lá, ele vai lá e, ó... Acalma ela. Fechava ela assim, ó. Aí ela parava. Daqui a pouco ela tentava beber e ia lá. Fechava ela de novo. Impressionante isso, cara. Não é só comer a ração, né? Tem que ter... Pera aí. Vamos ajudar aqui. Vamos dar uma mãozinha aqui, porque não é bem assim. Tem que fazer a sua parte, né? O boleto não vem pra ti, vem pra mim, não me ajuda aqui, né? Exato. Tá, e o Bulldog inglês ou francês, eles são mais difíceis de condicionar assim do que um... Cara, você falou a questão assim, mas o seu eu vejo que ele é muito educadinho, cara. É, cara, tudo que é bull, em geral, tende a ser um pouquinho teimoso, sabe? Tem um gêniozinho forte. Sim. Só que tudo é treino, entendeu? Tudo é treino. E eu tenho os Bulldogs ali, cara, mas eu tenho comigo algo que eu tenho que... Eu tenho que falar as verdades, né? Então o que fazem com Bulldog, com Pug, é algo desumano, né? É uma raça assim que ela foi totalmente modificada por fim de estética. Estética. Exato. Cara, aí complica demais a saúde do cachorro, né? Sim. Aí vem aquela negócio do comércio de novo, né? Bate, né? Exatamente. Comercialização. Então, cara, alguém... Às vezes vem e me pergunta, ah, tu não conhece alguém que tem uma fêmea, um mágico? Eu falei, cara, não. Se tu quiser, cara, tu vai lá num canil especializado de confiança e tu compra um cachorro. Não fica procriando no quintal de casa. Ainda tem muito isso. Tem. Então, isso tudo vai contribuindo pra que tenha cada vez mais cachorros assim. É lógico que também tem canil, que também faz tudo errado. Mas tem de tudo. Hoje, tu lidar com um cão mais caro ou um cão mais barato é indiferente, né, cara? Cara, é indiferente. Eu posso atender... Pô, eu fui lá... Eu tava lá no condomínio Mansões, lá no Rio de Janeiro. Sim. Qual que eram os cães que ele tinha, o Galhaço e o... O Galhaço, ele tinha um pastor suíço e um Golden. Aham. E o André Marques, quatro canicorso e um Golden também. Putz. É. Então, assim, cara, é... Eu atendo gente de todos os tipos, né? De todas as faixas etárias, todos os gêneros, de tudo. Todo... Sem distinção. Todo poder aquisitivo, tudo. Cara, tenta tratar todo mundo igual, o cachorro todo mundo... Absolutamente nada. Fêmea e macho, diferencia alguma coisa no adestramento? Não. Nada. Zero? Diferença? Nada. Não dá TPM? Nada. No adestramento, não? Não dá nada. Não vejo nenhuma diferença pra ensinar. Independente? Se for fêmea, o macho não tem uma... Independente. Olha aí, cara. Porque diz que a fêmea, às vezes, é um pouco mais tranquila. Pois é, não sei. Tem aquela história, né, da fêmea mais tranquila, depois de um ano passa, castrar melhora. Pois é, essa história do castrar melhora, melhora? Melhora melhora o quê? Nada? Nada. A menos que seja um macho que fica marcando muito território, pode ajudar a diminuir, mas não vai fazer com que ele pare de levantar pato, não vai fazer com que ele fique mais calmo, que não fique agressivo, não vai me dar nada. Porque o jovem vai ficar bobão, fica bobão. Se tu castrar, ele fica bobão. É, tem alguns estudos que dizem que se você castrar o cachorro muito cedo, ele não amadurece. Ou demora mais pra amadurecer. Então, a recomendação hoje dos grandes veterinários é tu castrar ele depois de um ano e meio. Porque aí tu deixa o cachorro formar, toda a parte óssea, a parte comportamental, emocional, tudo. Tem gente que caça precocemente. Cara, tem cachorro que sai do canil, cara. Três meses de vida castrado. Já é castrado, é. Pois é. Pra que isso? O cachorro nem forma direito. Aí é um cachorro que lá na frente é tendencioso a ter doença. Por conta da má formação. Olha aí, rapaz. Olha aí. Vamos às fotos. Sessão. Hoje a nossa diretora Amanda controlando os botões mágicos do GasparCast. E vamos às fotos. Fotos, momentos marcantes. Quero que você, Matheus, explique pra gente o que significaram esses momentos pra você. O que significam. Qual a emoção que você sente. Começando por essa foto aí, cara. Onde é que você tá? O que tá acontecendo aí? É, essa é a foto com os cães do André Marques. André Marques. Qual que é a raça ali dos cães mais escuros? Ali é o canicorso. Cara, que bonito, bicho. Quatro canicorso. Agora eu acho que ele tem só mais dois. Duas já morreram. E aí o outro é o Golden. É. Isso aí é lá no Rio? Isso aí é lá no Rio de Janeiro. O que você teve que fazer com esses cães aí? Nunca imaginei que eu ia tá lá. Que ia tá, né? Nunca imaginei. Fazendo assim. Nunca imaginei. O que você teve que passar pra ele? Você lembra? Cara, lá era só mais uma manutenção, né? Só reforçar alguma coisa. É, ajuste de comando, passeio. E acompanhar o outro, o perdigão, né? Que tava lá. Ele que atende os cachorros dele. Então eu fui mais acompanhar ele. Ver o trato que ele tinha com os cachorros e tal. Eles não estavam lá pra eu bater uma foto, né? Mas pelo menos com uma foto. Tá valendo, né? Claro. Vamos lá pra próxima foto. O que que é isso aí, bicho? Cara, isso aí, também lá no Rio de Janeiro. Aí eu vi que, de fato, o mercado pet, ele muda muito. Aí era num casamento, lá no Leblon. E lá na foto tem três... Ali dá pra ver dois. Mas tem três e o da Pomerânia. Onde a gente trabalhou pra eles levar as alianças pro altar. Então isso ali pra mim foi muito legal, cara. Foi uma experiência legal. Bacana, cara. E que mostra que cada vez mais o cachorro tá inserido dentro da família, né? Cada vez mais. Quer participar. Então isso também passa pelo momento que a gente vive. Muito casal gay, muito casal homossexual. Que tá junto e não tende a ter filho. Tende a ter um cachorro e trata como filho. Então isso vai afunilando, né? Sim. Então é um momento legal. Quanto tempo, mais ou menos, pra conseguir esse êxito aí? Cara, depende. Mas se pegar uns dois meses antes do casamento, já deixa... Já deixa... 100%. Caramba. Medo que eu engolir a aliança. Já pensasse, cara? Olha, já... Ah, eu já... Quando ele começou a falar... As alianças... Quando ele começou a falar, eu olhei bem e disse assim... Não, que ele foi num casamento de cachorro, cara. Que o cachorrinho casou, cara. Quando ele começou a falar, eu pensei... Não pode, não pode. Mas tem isso aí também, tá? Tem, claro que tem. Não tô dando internet pra falar. Mas certeza. Vamos pra próxima? Cara... Ah... Aí. Censurado. É, pois é, cara. Censurado. É, esse aí, cara, foi... Eu tava num curso em Jundi com um cara fraco. Tava dando curso e ele pecou lá na hora. E, pô, eu tava aprendendo, né? Então o cara deveria também ter me instruído de uma forma melhor também nesse dia. Mas aí eu tava fazendo figuração, que é o quê? Aquele cara que toma uma mordida do cachorro lá. Que bota aquele monte de pano... Isso, a gente tava trabalhando proteção. E aí o cachorro realmente, né? Ele fez o trabalho dele. Eu baixei um pouco a minha guarda, tava cansado. O cara também não cuidou. Então a gente chama de ataque lançado, que é o cachorro já solto. E ele mordendo o braço, eu trabalhando aqui, mas eu cansei. Dei espaço pra ele, ele veio e... Tá, cara. Deu essa pegadinha aí. Então aí foi um momento, assim, que deu uma balançada, né? Na profissão, assim, né? Será que eu sigo? Que até então tava tranquilo. Aham. Aí foi... Eu não tinha um ano ainda, acho, de profissão. Tinha seis meses. Aí eu fiz esse curso aí. Tá. Aí eu falei, cara, vamos dale, vamos embora. Porque eu fiz isso aí, fui pro UPA em Joinville, o cara deixou bom e voltei. Fiz o curativo e voltei de novo. Porque não tem explicação. É a mesma coisa se tu jogar uma partida de futebol, tu tá lá naquela adrenalina de fazer o gol aos 45, é a mesma coisa. É igual, porque tu pegar um lutador hoje também é a mesma coisa. O cara tem que gostar daquilo que faz. Quem que gosta de apanhar? Só um lutador. Só um lutador. É verdade. É verdade. Doeu na hora? Cara, não. Não? Não doeu nada. Nada. A única parte que doeu, a tela e aparece, né? Aqui também pegou os dentes do lado. Nossa senhora, que pegada. É, e aí o que doeu foi a pancada, porque ele deu uma cabeçada, né? Uhum. Aí ficou tudo roxo. E no meu primeiro dia de banco. Não, né? É, primeiro dia de banco. Mentira. Isso foi no sábado e eu começava na segunda-feira. Mentira que tu chegasse assim no banco. Cheguei assim, todo remendado. Vamos para a próxima foto. Aí, bicho. Aí, cara. Isso aí é a foto do meu primeiro carro zero que eu tirei na concessionária. Que para mim também é um marco importante, né, cara? Eu, como eu comecei com a minha YBR lá, lá atrás, que me deixava de a pé várias vezes. Mas eu estava sempre cumprindo meus compromissos. Então, eu acho que isso é fruto do trabalho, né? Então, para mim é um marco importante. Mas é um bem que é fútil, né? Mas é uma realização de um trabalho, é um troféu, digamos assim, né? Isso, simboliza. Simboliza. Isso. Exatamente. Vamos para a próxima? Aí, rapaz. Pronto. Aí, ó. Quanto é que está o jogo? Pronto. Começou agora, né? Pronto, pronto. Começou agora. Deixa eu ver aqui. Começou os boleiros aqui agora. Pode castrar? Não. Aqui é? Aqui na foto. 1x0 Internacional. Não. Te juro. Sério? Te juro. Seis minutos de jogo. Meu Deus. Meu Mengão, 1x0, hein? Vai ser um sacode. 1x0, Mengão. Não, não é não. Vai ser tranquilo. Mas aí foi um sonho de criança que eu sempre tive no estádio do Morumbi assistir um jogo. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de realizar. Fui lá, ganhei um clássico contra o Corinthians, gol do Caleri. Então, também foi um passo legal. Não, Caleri. Não, caramba, que legal. Vai, vai, vai. Tem mais? Próxima foto. Eu vou mandar agora. Próxima foto, vai. E aí, cara? O que é essa galera aí? Aí, ó. Aí, ó. Aí, a galera do banco, né? Que eu trabalhava. Foi o meu último dia. A gente saiu para confraternizar. E para mim foi um momento legal, né, cara? Eu sempre tenho muita gratidão a eles. O meu gerente, o Álvaro. Até vou mandar um abraço para ele. Muita coisa que eu sei hoje, eu devo esse cara aí. Esse cara aí... É um paizão, assim. Cara muito dez, muito humilde e muito disposto a ensinar. Então, esse dia aí foi um dia legal para mim também. Foi a saída do banco. Vamos para a próxima? E aí, rapaz? Essa aí é a dona encrenca. Como assim? Cheio de gracinha, hein? Cheio de gracinha. Peraí. Essa aí é a minha parceira, né? Está sempre comigo, sempre me apoiando. Me incentiva cada vez mais. A gente tem uma boa relação por conta disso. E que tem os dois mal aí também, né? Os dois cachorros. Que ronca, que peida. É, está aí, ó. Pois é. Quem que é quem? A duplinha, a duplinha. Quem que é quem ali? Além de você, a doutora Caliane, mas os cãezinhos aí. O Snoopy é o dela e o Lyon é o meu, né? Que a gente diz, né? Cada um tem o seu, né? Mas é isso aí. É nós quatro. Tá. E aí, dentro desses dois aí, qual que é o mais obediente? O teu ou o dela? O meu, né? O seu pai, né? Ai, ai, ai. Acabou as fotos? Acabou. Beleza. Agora, deixa eu te fazer uma questão aí que, cara, quando eu faço... O que que aconteceu? Pessoal de casa, muito importante também. O Matheus chegou lá em casa e aí ele pegou o Sherlock aqui. no pescoço e o Sherlock... Aquele gruinho dele, né? Aí o Matheus disse, é manha. Eu disse, pensa aí comigo. O pai já é a casa, né? Já é a casa aberta, né? Já queria me agarrar pelo pescoço. Que manha, que manha. Eu disse, manha, caramba, deve machucar. Quase o bem-vindo saiu lá da casa. Uma coisa que eu sempre ouvi, cara, desde pequeno é o seguinte. Se tu puxar aqui o cão e não chorar é porque é de raça. Sempre ouvi, minha vida inteira é esse negócio. Aí o Matheus disse, não, é manha. Se tu todo dia dá uma puxadinha ali, uma hora tu vai puxar e não vai sentir nada. Eu disse, duvidei. Aí no outro dia, acho que até um dia antes do Matheus ir lá, o cara pegou e puxou aqui, cara, o cara deu uma puxadinha ali, fez um escândalo, um escândalo. Ele disse, não. Aí comecei. Todo dia eu dava uma puxadinha um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte. Aí hoje, quando ele está muito atentado, que daí ninguém consegue parar ele, então eu seguro ele, levanto ele assim. Minha mãe, pelo amor de Deus, hoje o dia do cachorro. E ele lá com o zoião assim, né? Olhando a regalada. E eu segurando ele aqui, não, não dói, não faz nada para ele. E, cara, aquilo, puxa, ele fica um tanto assim de distância. Aí eu, se ele crescer, essa lonjura aqui da pele dele, eu estou ferrado com esse cachorro. Aí eu pego, boto ele no chão e ele fica de boa, não reclama nem nada. Isso é correto, é errado, dói ou não dói para o cachorro? É de raça ou não é de raça? Como é que é? Não, isso não determina se o cachorro é de raça ou não. É uma sensibilidade que ele tem. A gente tem que ir dessensibilizando isso. Também é importante para ter o manuseio do cachorro. Cara, o cachorro precisa ir no veterinário pelo menos uma vez ao ano. Às vezes vai no pet shop, tomar banho, fazer manutenção. Então ele tem que ser um cachorro dessensibilizado, porque senão ele se torna um cachorro agressivo. Porque a defesa do cachorro é morder. Exato. Então se eu não dessensibilizar ele no toque, ele pode virar a morder lá na frente. Qualquer pessoa que for fazer alguma coisa, ele vai... É, e aí o que acontece? Quando o cachorro morde, que a gente sempre faz o quê? Recolher. E aí ele entende o quê? Que se ele for agressivo, ele afasta a gente. Então ele vai sendo reforçado, entendeu? E eu já percebi que o Sherlock é um cachorro que tem cães que eles parecem, aparentam não sentir tanta dor quanto os outros. Talvez por conta dessa dessensibilização, não sei se também é genético um pouco, ou se é mesmo essa questão de dessensibilizando eles aos poucos. Mas o Sherlock, a minha apanhada foi esse jeito, ele deu uma fugidinha, né? E ele com ela no colo. E aí quando ele chegou onde ele queria, ele começou a se debater e ela não conseguiu pegar. Ele tá com... Agora deve tá com uns 12 quilos, mais ou menos, cara. E ele escapou e... E eu olhando tudo pela câmera, né? E ela já em desespero. E ele levantou, correu, brincou pra um lado, pro outro. Ele vai no veterinário, toma as injeções, ele não grita. Então a gente percebe que... E aí a gente vê cachorro que vai dar uma injeçãozinha e ele já se apavora, né? Já, já é. Talvez vai um pouco também da mão do veterinário também. Tudo tem que trabalhar. Tudo tem que trabalhar. É um contexto, né? Dentro do contexto. Tudo tem que trabalhar. Eu sempre digo que é igual andar de bicicleta. Ninguém começa a andar de bicicleta sozinho. Ou tem uma rodinha, ou tem alguém ali junto. Aí depois vai embora. Então a educação do cachorro é a mesma coisa. Mesma coisa. E passear com o cão? Eu já vi muita gente que tem dificuldade de passear. Bota na coleira o cachorro. Senta, tem que ir. Arrastando o cachorro. Vai, vai, vai pra frente. Vai, vai. Arrastando com a bunda no chão assim. Vai, não vem. Não vai, não sai. Aí eu olho com a cara de cão abandonado e vai se arrastando. Como é que faz, cara? Tem algum truque que você pode passar assim? Alguma dica? Cara, o primeiro passo é utilizar a ferramenta correta. O principal sentido do cachorro é o fato. Se eu quero que ele me obedeça, eu preciso que a cabeça dele esteja direcionada pra mim. Então não é com o peitoral que eu vou conseguir fazer isso. Primeira coisa, a guia de pescoço. Depois, cara, usa a comida a teu favor. Bota a comida lá na frente. Já não ouviu aquela história do burro da carroça com um pedaço de cenoura lá na frente? É, pois é. É a mesma coisa. Segura a tua mão lá na frente, faz o cachorro andar. Ele andou, ok, ele ganha a comida. Andou, ok, ganha a comida. Ele andou mais um pouco, ok, ganha a comida. Aí você vai preparando teu cachorro pra aprender a andar. E começa a fazer isso em casa. Depois vai pra rua. O cachorro já sabe o que fazer. Aí vai embora. Tá, mas ele tem que andar do teu lado, na frente, atrás? Cara, não existe uma regra pra isso. Mas o que é melhor? Eu sempre digo que eu tenho que tomar ação pelo cachorro. Né? Se eu tenho... Eu trabalho com o cachorro pet, comportamento em casa. Então eu não quero um cachorro que fica tomando a ação, chega uma visita, vai lá ficar latindo. Então eu tenho que tomar as redes da situação. E se eu tenho um cachorro que anda sempre lá na frente, ele tá sempre apto a tomar ação antes que eu. Então eu vou continuando ele, ó. Fica do meu lado que tá tudo certo, que é o que domina aqui o negócio. E aí eu tento manter sempre do lado. Porque o cachorro te arrastando, não é legal. Então o ombro também não vai... Dependendo do cachorro, não vai aguentar, né? Pois é. Por exemplo, eu tenho também muita gente idosa. Também não tem condição, cara. Como é que vai... Não consegue? Toda vida, né? Puxar o cachorro. Entendeu? Então, cara, educação, do ladinho, calminho. Aí vira prazeroso pra você e pro cachorro. E por que que muitos deles, quando tu bota uma coleira, ele resolve morder a coleira? Exatamente, porque não tá dessensibilizado e habituado. Então ele tem que habituar. É igual o cara... Deixa eu pensar um exemplo. Às vezes tu nunca usou um boné, um chapéu, tu coloca que tu estranha. Não é algo que nasceu contigo. A mesma coisa, botar a roupa no cachorro. Tem cachorro estranha. Estranha, claro. Então tem que ir acostumado. Mesmo de pequeno, né? Mesmo de pequeno, assim, dificilmente... Tem casos específicos, né? Mas eu conheço gente que mesmo de pequeno o cachorro não se... Não deixa. Mas é de pequeno, né? Porque ele não tá habituado com aquilo ainda. Exato. Então é aquela questão do... Aí também depende do cachorro. Não adianta eu querer botar uma jaqueta num pastor alemão. Porque achar que ele vai estar com frio. Que daí eu tô indo completamente contra a natureza. Contra a natureza, né? Não, não, não. Não faz sentido. E tem isso do cachorro sentir mais frio? Porque eu já vi a questão do calor. O pessoal tosa o cachorro quando é muito quente. E aí eu já vi matérias falando... Não, porque o cachorro, ele não... O pelo protege, o pelo deixa ele mais frio. É, o próprio pelo do cachorro filtra a temperatura, né? Do cachorro mantém a temperatura do cachorro da maneira que tem que ser. Correta. Então não precisa tosar o cachorro no verão porque ele não influencia em nada. Olha aí, rapaz. Esse eu já sabia. Esse já é tranquilo. Não sabia dessa, não. Acho que mais é estético que eu tosa, né? É. Do que... É. Nessa questão dele. Mais é estético. Mais é estético. Exatamente. E gato, cara? Gato não é comigo. Pois é, é isso que eu queria saber. Gato não... Tem soluto, mas tem? Tem soluto. Tem, tem. Tem um soluto de gato. Só que o gato, cara, ele é um bicho, assim, diferente, né, cara, do cachorro. Ele tem uma individualidade, assim... É. Independência de tudo. O gato, ele é uma independência, uma individualidade totalmente. É, se eu pegar, assim, dez cachorros e colocar aqui, a probabilidade de, sei lá, sete ser muito parecido é grande. E, às vezes, posso ter um cachorro lá que é muito medroso ou outro que é muito agressivo. Se eu botar dez gatos, cara, a probabilidade de ter um... Cada um com a personalidade diferente do outro. É. É verdade. Mas eu andei vendo que o que que acontece? Os cães, eles foram domesticados muito antes dos gatos. Dos gatos? Os gatos foram muito mais próximos de hoje. Então, segundo estudos, é pra daqui uns duzentos a trezentos anos o gato ser igual ao cachorro. É. O mercado pet, já fora do Brasil, o mercado dos gatos já ultrapassou dos cachorros. Ô, louco. Oxe. Então, é uma tendência. A gente vê muito mais gatos do que cachorros. Sim. Justamente por causa dessa independência. Cara, o gato, tu coloca o pote de ração lá o dia inteiro, uma caixa de areia, acabou todos os problemas. É verdade. Muito menos barulho. Que sonho, né? Não tem um latim. Tu pode ficar uma semana, você vem em casa e o cachorro, o gato se vira. Agora o cachorro não. Entendeu? É bem independente. Então, por conta dessa comodidade que o mercado dos gatos vem... Vem crescendo. Vem crescendo e ganhou uma proporção bem grande. Eu tenho um cachorro e eu quero comprar um pato. Dá um exemplo. Um exemplo. É uma pergunta interessante. Olha! As comparações... Ou a galinha da Angola. Tá, vai. Até eu fiquei curioso agora. Qual a chance disso dar merda? De 0 a 100. Do cachorro. Uou! Qual a chance disso não dar? De dar. De não dar? De dar problema. De dar problema, cara. De 0 a 100? 99? Salva 1% ali se... É. Se for muito treino. Por conta do instinto animal mesmo. Pô, eu tava lá numa casa lá, dois Luda Pomerani com um papagaio. Piu, Deus do céu. Papagaio rouba a comida dos cachorros. É, acontece. Só que... Só que vira e mexe o cachorro e dá uma patada. E daqui a pouco ele pode querer dar uma bocada. Porque vai achar que o papagaio tá ameaçando a sobrevivência dele. É, eu vejo muito as pessoas com a calopsita, né? Com essa questão da convivência dos cães com a calopsita. Mas assim, tudo é treinamento, cara. Tudo é treinamento. A história já disse que o cachorro, ele caça. Então por que o cachorro não se dá com o gato? Porque ele quer caçar o gato. Ela dizia, o desenho do Tom e Jerry, né? É, sempre. O cachorro caça o gato, o gato caça o rato. E é assim. Mas eu já vi muitos cães e gatos estarem super bem, né? Sim. Tem muito disso também. Sim, tem. Tinha um nem de passarinho bem em cima da varanda lá de casa, né? Daí eu falei pro Matheus B. Ah, eu acho que se cair um passarinho aqui, o Sherlock vai brincar com o passarinho. O Matheus, vai? Deixa eu cair. Não, ele é um filhotinho, um bebezinho, não vai fazer nada. Tá bom. Deixa eu cair. Deixa eu cair em casa, só pena. Só pena. Irado. Não caiu ainda pra mim fazer o teste, né? Espero que nem caia. Espero que fique por lá. Espero que eles voam e vai, né? Seja feliz. Matheus, vamos pra um bate-bola jogo rápido. Eu mando aqui, você responde aí. Pode ser? Vamos lá. Um time de futebol. São Paulo. Um local pra viajar. Roma. Um filme. Variador. Um livro. Pai... Pai rico? Pai pobre ou pai rico? Pai rico, pai pobre. Isso. Pai rico... Pai rico, pai pobre. Isso. Um hobby. Tomar cerveja? Um programa de TV. De TV? É, pode ser de agora, pode ser. De agora, de antes, de... Sei lá. Dove mil. Vai ligar as podcasts? Pode, pode. Pô, agora... Comida favorita? Pizza. Bebida? Nem preciso falar, né? Não. Mas o quê? Qual delas? Puro malte? Como é que é? Tem alguma IPA? Tem alguma... Strong Golden. Strong Golden. Rapaz, mas você é de onde? Cara, isso tem... Ela é uma... É um tipo? É um tipo? É. Estraga o paladar dos pobres. Uma década. Uma década? É. Vinte. Uma estação do ano. Inverno. Um esporte. Futebol. Uma série de TV. Uma série de TV? Spartacus. Um sonho. Boa. Um sonho? Um só. Um só. É, não é o da padaria. É. Tá bom. Só um. Conhecer e arrumar. Um carro. Um carro. Dodge Challenger 1971. Esse é dos meus, cara. Então bate. Você joga a traseira, bebe mágico... É. Não faz mal, não interessa. Dodge Charger. Não faz mal. Opala, Dodge Charger, é tudo parente. Um artista. Um artista? Artista? É. Pode ser da TV, pode ser da... Um filme, pode ser um ator, um músico, um cantor, pode ser um... Um locutor? Pode ser o que tu quiser, cara. Cara. Um apresentador, um... Vai lá, vai lá. Sim. Uma... Cara, um artista. É. Um músico, sei lá. Aí pensando aí... Cara... Não sou muito... Vou pular. Não sou muito... Ligado nessa. Quem que fez o Gladiador, o filme? O... Como é que é o... Eu não lembro o nome do... Ele tá hoje, o artista. Não, passa nessa porta aí, o cara. Tá grande. Tá grande. Não lembro o nome do ator. Super-herói favorito? Batman. Café ou chá? Café. Um animal? Cachorro. Só a música favorita. Hum... Hum... Cara, música favorita? Pode ser... Another Brink in the Wall. Pink Floyd? Isso. Aí, ó. Esse, ó. Se você tivesse um super-poder. Que super-poder eu gostaria de ter? Eterno. De viver eternamente? Sério? Aham. Olha aí, rapaz. Show, né, cara? Diferente. Acho que foi o primeiro que... Foi o primeiro que deu um... Que deu um... Ó, eu... Na contramão aí. Puta merda, cara. Eu gosto de viver, cara. Que bom, hein? Bom. Viver é bom, né? É ótimo. Se souber, né? Fazer aquilo que gosta, se desafiar. Isso é bom demais. Tá, e se o Matheus de... 14 anos de idade tivesse aí do teu lado, cara? Ele ia falar. Você tem... O Matheus só tem 25. Não, mas então tem que jogar lá embaixo. Ai, ai. Você tem 30 segundos pra falar alguma coisa pra ele. O Matheus tá aí do lado, de 14 anos. É, o que você falaria pra ele? O que você falaria pra ele? É. Fazer? Cara, tem 30 segundos pra falar o que tu quiser, bicho. Só não vale falar os números da mega-sena. Isso aí é o... Falar, cara, você continua aí, segue teu caminho aqui, vai dar tudo certo. Dia após dia, sem atalho. Sem atalho, sem atalho. Tudo que tu fizer, tu tem que passar. Não existe. Né? Faz o que tem que fazer e deu. E como é que tu se vê daqui a 20 anos? Ah, eu me vejo com cabelo ainda. Ó, eu tenho 41, rapaz. Tamo aí, ó. Gelzinho. Capichado. Com cabelo, com saúde. Né? Mais importante. É, o mais importante é isso, cara. Pretendo continuar na profissão, no ramo? Cara, pretendo. Eu quero, na verdade, eu tenho uma cabeça, assim, muito empreendedora. Então, eu quero empreender alguns negócios e espero que até lá eu já esteja bem sossegado. No caminho pet? É, no mercado pet. No mercado pet. Então, só vai ramificar o que tu faz hoje, né? Na verdade, né? Isso, abrir umas vertentes. Abrir umas vertentes. É. Tem que ter só... Não pode ter só uma vaca que dá leite, né? Tem que ter... Se essa vaca aí adoecer, tu fica sem leite. É verdade. Jamais como essa vaca com leite a carne. Pois então. É uma metáfora entrando em cima da outra, né? Para ter noção da coisa como anda. É da coisa como anda. Mas calma, segundo informações, a partir de hoje é para o preço da gasolina ser um dos melhores do mundo, né? Vamos esperar. Você é um cara... Mais caro do mundo? Não, mais barato. Mais barato. Para ser um dos mais baratos do mundo. Você que anda muito de carro, é uma excelente notícia, né? É. É bom, né? Do jeito que está aí, está osso. Quais as principais utilidades que a pessoa precisa ter para destrói um cachorro hoje? Tempo. Quanto? Cara, pelo menos meia hora por dia. Por dia? Pelo menos. Para assim, agora eu vou me dedicar à educação do meu cachorro. O restante se adapta na rotina. Então, tempo, paciência e conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você busca. Busca. Só isso. Tenho um cachorro de 5 anos de idade. Foi o que eu ouvi esse final de semana. Estava mostrando o que o Sherlock fazia, né? Que eu botava comidinha. Ele só vinha quando autorizava. Sentava. Aí agora eu ensinei ele a latir. Então eu falo, late. Ele... Tentei um dia, meu céu. Vou tentar fazer uma coisa que o Matheus não ensinou. Aí eu olhei para ele assim, late. Ele... Eu late. Não foi aqui na rádio, não? Aí eu late e ele... Aí eu... Comidinha. Aí daqui a pouco, de novo, late. Aí ele deu uma... Bem assim. Aí eu... Comidinha. Comecei a... Cara... É incrível. E a patinha, né? Aí eu fui atrás de conhecimento. Então eu quero ver se ele dá a pata. Só que tem uma coisa ainda que eu não consigo fazer com ele. Que aí... Aí vem a questão da preguiça. Que é jogar a bolinha e fazer ele devolver a bolinha. Cara, isso vocês devem passar um trabalho, cara. Passei nenhum. Mas solta a bolinha para ti? Naturalmente, para mim. Ah, na minha mão. Não, 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 não. Ela vem na mão da gente ali. Meu, das meninas, da Cláudia. Tem que comprar uma rede. É a rede. É a rede. Deixe o filhote, tá? Deixe o filhote nessa. Não sei se foi com esse instinto ou ela quis, digamos, dar esse prêmio para a gente. Sem... Tem ele, tem que achar o que faz mesmo. Cara, é incrível. É incrível, exatamente. Falta, joga de novo. Não, o Sherlock não tem jeito, cara. Ele vai... Não, não. Ele forja e vem com a bolinha, cara. Eu já fiz vídeo, não fiz vídeo. Fez, ele mostrou, mandou. Não. Foi natural, tá? Troca boa, com a bolinha, vai longe. Só que a bolinha, aquelas de vinil, tem que cuidar, porque a força dela... Não, não. Tem que ser bolinha de tênis. Bolinha de tênis. Alguma, já. Não. Matheus, se o pessoal quer te procurar, cara, quer te chamar para ter um atendimento, tanto presencial ou online, como é que faz? Cara, pode me procurar pelo WhatsApp, meu Instagram também. Posto bastante coisa por lá. Qual que é o arroba? É arroba... Arroba Matheus Adestra. Com TH, né? Matheus com TH, H de homem. Isso. Isso. E o WhatsApp? WhatsApp 479-9224-3682. Qualquer tipo, cara, qualquer tipo de cão, qualquer tipo de raça, independente da idade... Tem quatro patas e late? Pode me chamar. E se não latir? Se o problema for esse, tiver que fazer o cachorro latir? Aí... Tem que ver se não é alguma patologia. Aí chama eu. É que eu fiz o Sherlock latir. Ah, pronto. Agora o Léo já está querendo uma fatia do... Já? Que é uma porcentagem. É uma porcentagem. É uma comissão. É uma comissão. Cachorro latir. Peraí que eu vou falar com o Léo. Peraí só um pouquinho. Agora é o Léo. Léo... Venha. Venha. Cara, agora uma pergunta muito interessante que muita gente está curiosa para saber. Qual que é o truque mais fácil para o cão aprender? Se tem, né? Se é que tem. Senta. Senta? Senta é mais... Que é uma coisa que ele faz meio que automático, é isso? É. Outro dia eu estava atendendo um cliente, ele estava há duas semanas tentando ensinar o cachorro dele a sentar e não sentava. Duas semanas. O cara dedicado. Eu falei, cara, eu vou ensinar o teu cachorro a sentar em cinco minutos. Ele falou, não. Falei, sim. Posso cronometrar? Falei, pode cronometrar. Três minutos e meio. Nem deu três minutos e meio. Então, lá, tu, senta. Por quê? Se tu fizer o jeito certo, tu... Tu... Matou a charada. Tu tá de sacanagem. Só que vai de cada cachorro. Tem cachorro que demora mais. Hoje eu fiquei meia hora para ensinar um cachorro a sentar, por exemplo. Porque depende de cada caso. Se for mais velho é mais difícil? Tende a ser. Não é regra. Às vezes isso não é regra. Não é regra. Mas pode ser que sim. Ok? Quanto mais tempo ele passar sem aprender, o que a gente quer, ele vai aprender o que ele acha que é certo. E vai condicionar. Então, ele vai continuar fazendo aquilo. Então, eu tenho que apresentar uma nova forma para ele se comunicar. Tirar aquilo que ele já aprendeu e trocar por outra. É uma coisa que acontece lá, que até mesmo o Matheus viu, que é que o Sherlock, ele não... Se ele tiver sentado aqui, eu mandar ele sentar, ele senta. Se eu mandar ele deitar... Não? Ele fica com a bundinha para cima e não deita. Ele fica até com as patas assim, mas ele não deita. Não deita. Agora, se ele tiver um tapetinho, alguma coisinha, eu mandar ele sentar, ele deitar, eu nem preciso... Eu só deita. Ele... Só que ele não... É o cachorro... Como é que é? Não é manhoso, tem outro nome. É vaidoso isso. Bardoso. Bardoso. Bardosinho. Bardos. É, que só deita onde dá. É assim, eu, Robson, eu não queria falar, né? Mas já que deu a deixa, o cachorro puxou o dono, né? Tem que ver isso também, né? Tem isso? Tem isso também, né? Um cachorro não deita no chão, o outro deita na rede. É, para te ver. Para te ver. Mas eu não deito na rede. Detalhe. E eu não deito no chão. Eu não deito na rede. É só para mim. Mas foi uma coisa tão natural, aconteceu natural. É o que eu digo? É, eu acho que eles escolhem a gente, tá? Isso eu tenho convicção já de outros pets que a gente já teve e tal. Aconteceu com um gato também, também, que a minha filha mais nova, a mesma coisa. Gato recém, ali, dois, três meses, ela está passando férias na minha sogra e o gato atrás dela, atrás dela, só atrás dela. Foi incrível, tá? E um dos gatos mais dóceis que a gente teve na vida. E a Mel, a mesma coisa com a minha filha mais velha, mesma coisa. Parece que é incrível. Eu acredito muito na parte de energia. Energia, é isso que eu ia falar. Essa energia, essa troca de energia. É incrível, é incrível. Agora, eu tinha uma pergunta pra fazer também. Agora eu posso me dar o... Pode, deve. Como é que é quando tu passa... Nós suponhamos que o Robson está de carro com o... Como é que é o nome do teu cachorro? A Mel. A Mel. Está lá no banco do carona, com a cabeça para fora, e tu passa na frente e tem lá no acostamento os caras vendendo hate. Como que é? Ela dá uma olhada. Ela dá uma olhada. Ela dá uma olhada. A rede olha pra ti, não? Assim, ó. Para o pessoal entender, é só entender, para o pessoal entender do que eles estão aqui me zoando. Mostra. É isso aqui, ó. A foto original, tá? Deixa eu virar aqui. Ele, ele. Bota lá, bota lá. Aqui, ó. Deixa eu tentar dar uma... Aqui, ó. Vai melhorar. A somada, como diz o outro. Deixa eu ver aqui. Vê se... Vai lá. Aí, ó. Olha ali. Ali, ó. Cara, dá de acreditar. É isso que eles estão zoando de mim, viu, pessoal? Dá de acreditar. É disso ali, ó. E é natural, tá? Não é nada. Dá de acreditar. Tá na rede e ela tá dentro da rede com as meninas. Mas é igual eu, quando levei o Sherlock na agropecuária, a pior coisa que eu fiz na minha vida, cara. Ele quis testar todas as caminhas que tinha na agropecuária. Ele quis provar de todas as rações que tinha na agropecuária. Ele quis pegar todos os brinquedos, todas as roupinhas. Ele me fez a doutora Caliente Arma contra a minha. Agora... É... Tá, e a tua que dorme na rede. Ah, porque ele que é na rede. Sinto muito, mas agora pegou. Agora tu me deixou numa situação que eu tava de zoador, né? É, agora isso. Vou ser zoado agora. Agora uma das últimas perguntas, Matheus. Curiosidade também. Por exemplo, peguei um cachorro filhote. Vale a pena eu pegar mais um, agora que ele é filhote, ou espero ele crescer e pego um outro filhote? Boa pergunta. A companhia desse cachorro é melhor pro adestramento dele ou é pior? Também não é uma regra. Mas eu prefiro você primeiro ter um cachorro educado, já fazendo aquilo que tu espera, e depois tu ter outro. Porque senão tu tem um problema dobrado. Porque muita gente também pega um cachorro esperando que esse cachorro novo resolva o problema do outro. Porque eles vão ter tempo pra brincar junto, tá? Só que nem sempre é assim. E nem sempre? Às vezes é dois, porque um dos outros pro mau caminho. É, que nem tu disse, o problema é a dobra. Exatamente. E essa história de creche pra cães, faz bem ou faz mal pro adestramento? Agora vou fazer uma jogada bem complicada contigo agora. Por quê? Você disse que é muito importante a sociabilização do cão já desde criança. Mas ele está indo a uma creche de cães com outros cães para o adestramento. É bom ou é ruim? Deveria de ser bom, mas nem sempre é. Por quê? Porque a maioria das creches não tem nenhum profissional que entende de comportamento. Não entende? Não entende? Não faz sentido eu levar, por exemplo, o Robson levar a filha dele pra escola? Sim, em casa. E não ter um professor? Exato. E tá lá, de repente, a merendeira, a pessoa que trabalha na cozinha, lá dentro da sala de aula? Não faz sentido. Adianta? Não faz sentido. Ela vai aprender o quê lá? Coisa que vai servir pra ela ou não? Então, a creche é a mesma coisa. É que as pessoas estão muito ocupadas, querem dar algo de melhor pra cachorro, só que nem sempre a creche é o melhor. É a solução. Então, cara, eu tenho uma cisma grande com o creche. Tem que, cara, tá trabalhando no mercado, tu tem que procurar ser bom, cara. Tem que entregar algo que realmente teu cliente precisa. Não só querer sugar ele, deixar o cachorro lá e brinca e tal e ganhar dinheiro, tudo certo. Não, cara. Tá com uma oportunidade muito grande, o cachorro tá ali contigo. Faz realmente isso, agregar valor na vida do cachorro, agregar valor na vida do dono. Mas não, ninguém faz. Então, cara, depende muito do lugar de onde tu vai levar. Porque senão só piora a situação. Eu tenho muito caso de cachorro que aprendeu a ser agressivo na creche. E eu sou um caso. É o dito dos exemplos que ele vai ter. Eu sou um caso, que ele tava obedecendo, fazendo tudo certinho. Ele ficou, acho que dois dias, que a gente foi viajar. Cara, quando voltou, era outro cão. Transformado. Transformado. O cão não me obedecia nem nada. Aí não teve truque. Aí eu tive que pegar ele, levantar assim e chacoalhar eles, ó. Deu? Aí ele botou as orelhinhas pra trás, assim. Me olhou com a carinha de quem fez coisa errada. Voltasse? Aí ele botou a patinha no chão. Caminha. Ele... Pra caminha. Aí se quietou. Mas ainda hoje ele... Eu já percebo que ele... Talvez... Aí eu não sei se é... Talvez ele não tivesse ido ou não. Ele teria o mesmo comportamento, né? É porque, por exemplo, a creche... É... Ela é como se fosse um parcão. Exato. Que na ideia, é tudo lindo e maravilhoso. Mas na prática, não é tão bom. Então, às vezes, as pessoas vão pra um barcão pra socializar o cachorro. Cara, só que lá no barcão vai ter cachorro solto. Tu não conhece o cachorro. Exato. Tu não sabe como que é o comportamento. Aí tu solta o teu lar. Aí dá ruim. Aí, exatamente. A gente dá ruim, é muito interessante. Tá. Agora aconteceu comigo uma outra dúvida aqui. Eu vi um vídeo também que aquilo lá me traumatizou, me apavorou. É... Tô andando com o meu cão. Tô andando com ele na rua. Tá, 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 tá. Passeando, papapá, olhando bonitinho, olhando pra cima. Daqui a pouco abre um portão, sai um cachorro de uma casa. Não um cão grande, mas um médio porte. Do mesmo porte, né? Um vira-lata, um pudo, o que seja. E vem devagar na direção do meu cão. O que fazer nessa situação? Cara, dois cachorros só brigam se os dois quiserem. É muito difícil um cachorro brigar com o outro sem o outro querer brigar. É muito difícil. Mas, cara, se for pra gente julgar, errado tá o cara do cachorro que deixou ele fugir. Deixou ele fugir. Certo? Mas pode acontecer do teu cachorro querer revidar. Pode acontecer do cachorro lá achar que o teu cachorro tá invadindo espaço dele. Pode ter briga. Cara, treina o teu cachorro. Faz ele andar do teu lado e ele não sair por nada. Aí tu vai poder passar por qualquer situação que não vai acontecer nada. Ele vai te obedecer e saber que se ele tá do teu lado, tu tá ali, tá tudo certo. Não vai acontecer nada de ruim pra ele. Ele vai confiar em ti. Mas se o cão vinha atacar ele? Pois é, essa aí eu cheguei nessa. É muito difícil. É muito difícil. Eu até hoje, trabalhando, cara, não aconteceu, pra não falar que nenhuma aconteceu uma vez só. Que era um pitbull que veio e eu tava com dois pinchers. Pum! Aí ele veio pra pegar os pinchers. Mas, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque se você continuar andando e seguir o outro cachorro, ele vai perder o interesse. É muito difícil. Cara, eu me afavorei, porque o meu é um filhote. E aí, quando veio o cachorro... E aí, como é que eu separo? Por exemplo, mordeu. Mordeu. O cachorro não quer soltar. Como é que eu separo? É, quando dois cachorros grudam, quando um cachorro gruda no outro... Cara, a forma mais fácil de você resolver isso... É você pegar a guia, fazer uma forquilha, passa no pescoço do cachorro e levanta o cachorro que tá mordendo. Porque você vai enforcar ele. Na hora que faltar o ar, ele vai abrir a boca. Aí tu separa. É a forma mais segura, pra você não tomar mordida e tudo mais. Não tem que ir lá jogar água e... Cara, tem casos que não adianta. Tem gente que levanta a pata traseira, tem gente que joga água. A gente viu um vídeo ali do botão. Sim. Depende. Vídeo do botão é interessante, cara. Dois cachorros tão brigando, tu aperta o botão. Aí tu solta. Alguns soltam, né? Outros já não. Mas aí eu acho que eu fiz uma coisa errada. Era meio que um púdulo, meio brabo, grandão. Era um púdulo misturado com alguma coisa, assim. E aí abriu o portão e veio. E eu tava com o Sherlock. E o Sherlock olhou e aquele púdulo veio. Só que o púdulo veio, né? Galopando. E aí eu... Já puxei o Sherlock pro colo. E aí eu seguro o Sherlock no colo. E o púdulo veio e começou a me cheirar. E tal, tal, tal. E veio meio assim, meio assim. Aí o cara foi. Chamou ele pra dentro e ele foi. E eu com o Sherlock no colo. Aí a vizinha... Ah, deixa eu ver. Aí eu mostrei lá pra outra vizinha. A mulher me pediu desculpa. Porque o cachorro dela fugiu e tudo mais. E eu brincando com a vizinha. Daqui a pouco, quando eu boto o Sherlock no chão, eu olho pra mim. Eu tô todo mijado. Fiz errado. Devia ter deixado. Cara, é uma situação... Ele é filhote. Mas... E eu teria deixado no chão. Eu. Porque eu faço a leitura, né? Dos cães, né? Então eu consigo detectar se vai dar alguma coisa ou não. Através da linguagem corporal. Sim. Mas eu teria deixado no chão. Não tô na situação lá. Não tô vendo o cachorro, né? Mas ainda mais se tratando de um púdulo, assim. Agora eu nunca passei lá e deixei o Sherlock cheirar ele. Mas outro cachorro eu deixo. É. Mas ele não deixei ainda. Eu sempre tenho... Eu carrego comigo, assim, uma coisa que cachorro com focinho com focinho dá ruim. Os cachorros se comprimentam cheirando as partes. Sim. Então eu dou sempre a parte do meu cachorro pro outro cheirar. Tudo isso vai facilitando. Ah! Nossa! Essa é boa. É, bem sim. Não significa que não vai dar ruim. Mas até a probabilidade de diminuir é muito grande. Ah! Olha aí, rapaz. Essa aí é uma boa, cara. Essa eu não sabia. Um corte. Essa virou corte, hein? Vai ser corte. Quer falar de novo? A gente se intrometeu no meio, mas tudo bem. Não, vai assim mesmo. É, focinho com focinho. Focinho com focinho a chance de dar ruim é maior. O cachorro se comprimenta cheirando as partes. Igual a gente dá uma perda de mão. Então, dá a retaguarda do teu cachorro pro outro cheirar e não significa que não vai dar ruim. Mas vai ajudar no processo de acalmar os ânimos ali. Olha aí, rapaz. Pô, essa aí... Essa é dica de ouro, né, cara? Baita dica. Agora eu vou tomar mais... O pessoal tá aqui mandando pra mim mais cuidado. Altas dicas. Ah, cara. Isso aqui, um milhão de corte de dica aí. Tu vai poder encher o teu Instagram de Reels com as dicas do... É, o povo inteiro, né? Tá aí louco, bicho. Tá louco. Matheus, obrigado pela tua companhia, cara. Tem antes um presentinho pra você. Gostaria que você abrisse. Conferisse se é você. É. Que já aconteceu de a gente trocar aqui os convidados, já. Mentira. Conecas mais top não cometem se não. Não, né? Não. Eu tô vendo a foto da Kaliane aqui. Ai, que chocada. Agora vai poder. Ela tem a dela agora. Ah, é verdade. Vocês podem juntar. Dá uma mostrarinha ali pra câmera pra ver como é que ficou. Tá bonitão? Tá bom. Aê. Não tem como não ficar bonito. Agora eu vou vender meu peixe. A Kaliane. É verdade. É verdade. Eu vou vender meu peixe agora. Pois é, né? Matheus, obrigado por ter participado, por ter dado essas dicas de ouro. Arroba Matheus à destra, com TH, H de homem. Entra lá no Insta, chama no direct. Qualquer dúvida, você responde. Pode mandar, fica à vontade. Vale do Itajé e Alto Vale, até a região de Florianópolis. Liga, você atende todo mundo. Presencialmente. Presencialmente, online, Brasil inteiro. Mundo inteiro. Falando português. Falando português, tá bom. Funciona. O espanhol dá um enrolado. Dá um portunhol, né? Portunhol. Dá aquela enrolada, né? Aquela Ablas. E, Matheus, a dica de ouro, assim, cara, pra você passar pra esse pessoal aí que tá tendo dificuldade com o seu cãozinho em casa, cara? Me segue no Instagram. Aí, ó. Aí, ó. Me segue no Instagram que tu vai ter a dica que tu precisa. Era isso que eu queria ouvir. Aí, ó. Era isso que eu queria ouvir. Não ser no marqueteiro, mas... Tá. Cara, tá lá. Toda semana abro o que a gente pergunta, vai lá, eu respondo bem direcionado. E é assim, não tem frescura. O que eu puder ajudar, contribuir, eu vou estar sempre aí. Já aproveito também pra agradecer vocês aí pelo espaço, pela oportunidade. E tamo junto. Sempre. Obrigado, Matheus. Um convite que a gente já tinha feito já há um tempão. Já tava na nossa lista há um tempão, né? Na semana que vem, aqui com a gente, a vereadora Rafa Vanzini, que foi indicação. A gente pediu uma indicação de uma mulher pra ver o que ia dar. Rapaz, choveu stories, choveu indicação. E, com certeza, a gente vai trazer todas que foram indicadas aqui no GasparCast. Mas calma que a nossa agenda também não é uma quarta-feira por... Quatro a cinco quarta-feiras por mês, né? Pra chamar todo mundo uma vez só, né? Robson, em nome de Macucos Pastelaria, o melhor pastel de Gaspar e região há mais de 20 anos com este título. Você pede o seu pastel, são mais de 70 sabores. Pede a sua entrada de canudos recheados. Pode ser o fone de cucos também. Pode ter acesso. Sopa. Até sopa tem lá no Macucos, cara. Uma delícia mais do que a outra. O que eu vou te falar? Eu vi um fone de cucos de dois amores. Queijo e chocolate. Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-log. Flamengo. Flamengo ganhando. Eu tô no quarto a logo, ele vai pro futebol. Flamengo ganhando de 3 a 0 no primeiro tempo. Internacional ganhando de 3 a 2 no São Paulo no primeiro tempo. Tá? Só pra você saber. Não tem nada melhor do que você pedir agora um pastel do Macucos e se deliciar com esse segundo tempo do futebol. Ou você que não acompanhou o GasparCast inteiro, volta lá pro início. É isso aí. Acompanha, tu não pega essas dicas. Dicas de ouro. Valiosas. Valiosas aqui do GasparCast. E aproveita. 9991-604041 Macucos Pastelaria. E claro, Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Há 33 anos agora distribuindo materiais elétricos por todo o sul do Brasil. Um abraço a toda a equipe da Gasparzinho. Obrigado pela parceria. Um abraço, Moa. Um abraço a toda, toda, toda a galera lá da Gasparzinho. O WhatsApp Televendas 3330 1331 e fica em Blumenau no Bairro da Velha. E canecas mais top, as canecas personalizadas para todas as ocasiões. Torre de canecas, torre de xícaras. Torre de caneca ainda não, mas a torre de xícaras já existe. Quem sabe. Canecas personalizadas, canecas para canhotos. Você que é canhoto, a Canecas Mais Top tem pra você canecas para canhotos. Tem a caneca pra você que é solteirão, né? Que é aquela canequinha que você já faz só pra você. Já vem com o ador em cima, bota ali, faz o cafezinho, põe a bola. Squeezes personalizadas e também tem as canecas mágicas. Você coloca água quente e começa a aparecer a imagem. Canecas Mais Top, WhatsApp 999362437. Falando que eu ouvi no Gasparcast tem 21% de desconto. Nosso diretor liberou mais 1% hoje. Aproveita, o Dia dos Pais está chegando, já faz o seu pedido, já pede já, né? Pra dar tempo de fazer, porque a demanda é grande. E desta forma, Robson, a gente fica por aqui. Matheus, obrigado. A Amanda que esteve aí, o Marco também. Robson, um abraço a todos. Dia 8, 8 de agosto. Nós estamos hoje no dia 20. Tem mais um Gasparcast agora, dia 27. No dia 8, no próximo, a gente vai estar no Cash Podcast lá de Brusque. Ah, pois é. Agora nós estamos... É, agora nós vamos ser. Agora vamos ser. Meu Deus. Vamos virar o jogo aqui. Meu Deus. Gente, um abraço pra vocês. Um abraço. Até quarta que vem. Tchau, tchau. E aí